Obrigado. Boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigado aqui pela presença de todos vocês. Obrigado realmente pela forma que nós possamos aqui dar continuidade ao seminário do Sistema Nacional do Esporte em Construção. Abrimos o segundo painel que é o Sistemas Esportivos Internacionais. Lembro a todos que esse seminário da Comissão do Esporte em conjunto com o Ministério do Esporte está sendo realizado em razão da aprovação do requerimento número 47 barra 2015 de iniciativa do deputado Evandro Romã, este que vos fala, que requer a realização de seminário para debater modelos de sistemas nacionais públicos e modelos esportivos de outros países, para orientar os trabalhos da Subcomissão Especial do Plano Nacional do Desporto, que tem como presidente o deputado Berley e como relator eu como deputado. Para dar início às apresentações, convido para sentar-se à mesa a senhora Cássia Damiani, presidenta do Grupo de Trabalho do Sistema Nacional do Esporte do Ministério do Esporte. Convido também o Dr. Gonzalo Bravo, da West Virginia University, especialista em Sistemas Esportivos Internacionais Comparados. Convido também o meu amigo Dr. Antônio Carlos Gomes Paranaense, grande amigo do Instituto Olímpico Brasileiro, como debatedor à luz do sistema esportivo russo. E convido também o professor Dr. Walter Brasht, da Universidade Federal do Espírito Santo, também paranaense, debatedor à luz do sistema esportivo alemão, como também a Cássia, também paranaense. Antes de passar às exposições, desejo informar as regras de condução dos trabalhos desse seminário. O palestrante disporá de 60 minutos para as suas exposições e os debatedores de 20 minutos. Após as participações do palestrante e dos debatedores, serão abertos os debates aos deputados e público. Interessados a interpelar o palestrante, que deverão inscrever-se previamente através das listas que circularão no plenário. Em virtude da importância desse seminário, informo a todos que o evento está sendo transmitido pelo portal e-democracia da Câmara dos Deputados, permitindo a participação virtual do público. Os internautas poderão enviar suas perguntas aos expositores, que serão encaminhadas à mesa por meio da nossa Secretaria. Então, queria cumprimentar a todos, em nome do presidente do nosso CONFEF, presidente Jorge, a todos os demais representantes aqui de crefes regionais, de pessoas realmente ligadas ao segmento esportivo. Nesse momento, passo a palavra ao senhor, professor doutor Gonzalo Bravo. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Esta palestra vai requerir de você muita atenção. Vou falar por tuñol. A gente considera que a apresentação contém muitos diagramas gráficos que vão facilitar a compreensão. Mas a apresentação vai ser na espanhol. Eu sou chileno, moro nos Estados Unidos por 15 anos. E esta apresentação tem muita relevância. Por duas razões. Primeiro, por a relevância do evento, por o momento que o grupo do Ministério do Esporte, o grupo do Ministério do Esporte e a Câmara de Diputados fusionam para abordar uma temática tan compleja como desarrollar, construir um sistema nacional deportivo. E, pessoalmente, porque o Brasil representa uma parte muito importante em minha vida. Meu primeiro contacto com o Brasil foi quando eu tinha 17 anos. Esta é a minha décima visita a Brasil. Eu acho que conheço o Brasil muito por sua cultura, por seu deporte. E isso me levou, não só me inspirou a poder conhecer e investigar, não somente aspectos do deporte, mas aspectos da cultura do Brasil. Mas me fez sempre a pergunta, como podem os sistemas do mundo melhorar? Os sistemas deportivos. Vindo de um país tão pequeno como Chile, que não tem resultados deportivos importantes, essa pergunta foi sempre recurrente no tempo. Hace 21 anos atrás, tive a oportunidade de participar no Congresso de Chile em um trabalho muito similar para o desenvolvimento de uma legislação do deporte. Fui convidado a participar na Comissão Ejecutiva, e meu trabalho específico na Comissão Ejecutiva foi este, investigar os sistemas deportivos do mundo. Curiosamente, investigamos muitos sistemas, sem a informação e sem a tecnologia que temos hoje em dia. Por tanto, foi um trabalho muito mais complexo. E em 25 anos, este foi o meu tema de interesse. Hoje em dia, ensino uma catedra, que é Deporte Comparado. E um dos trabalhos que os alunos têm que fazer, é justamente investigar os distintos sistemas deportivos do mundo. E um dos trabalhos que os alunos têm que fazer hoje em América Latina. Mas, obviamente, não vou falar de América Latina, vou falar de três países, como são Estados Unidos, onde já, eu disse, eu tenho 15 anos, vou falar de Canadá e vou falar de Inglaterra. E vamos ver que são três países, sobre todo o primeiro, que gera muito interesse por parte da gente, de entender como funciona o sistema de Estados Unidos deportivo. Mas, por outro lado, há muitas ideias erróneas de como se cree que funciona versus como funciona realmente na atualidade. E acho que isto é importante para um trabalho de análise comparativo, porque se cream muitos mitos em quanto a que há modelos que são ideais e que, às vezes, não são reproducibles. Vou tratar de explicar com alguns exemplos algumas das complexidades que tem cada um dos países, e, especificamente, o sistema dos Estados Unidos. O primeiro, a primeira pergunta, e durante a mañana se fala de sistema. Sem querer ser um acadêmico em tratar de fazer uma definição que é tão obvia como que é um sistema, há dois elementos que são importantes, que são a interrelação e a interdependência. E vamos ver que os sistemas que eu vou explicar agora, e, provavelmente, o que os colegas vão desenvolver depois, vemos que são os temas mais complexos. A interdependência e a interrelação, de como se articula cada uma dessas unidades. Ese é um dos temas que não está resuelto. Na maioria dos países há o que se chama em inglês work in progress, em alguns casos, mas não está totalmente resuelto. Uma articulação perfecta, já seja dos sistemas locais, um sistema deportivo local, a um sistema nacional, a uma organização nacional, como também, desde a participação de masas até o deporte de elite. Existem quebras em os sistemas. E isso é o que vou explicar em um momento. Por tanto, entendendo que um sistema tem uma relação e tem uma dependência, e que se articula armônicamente, vou explicar que o sistema dos Estados Unidos é um modelo, não é um sistema. Porque não tem, em muitos dos casos, não tem interdependência, nem tem interrelação. Os estadunidenses se jactam muito a dizer que nós somos diferentes ao mundo. E no deporte também fazem um planejamento similar, dizem que somos distintos ao mundo, este sistema é distinto ao mundo. Por tanto, vamos poder ver hoje que muitos dos elementos do sistema dos Estados Unidos não são reproducibles e provavelmente não sirvem como forma de reprodução para o caso de uma política nacional de deporte como o Brasil. Isto, que em espanhol se chama uma sopa de letras, pretende mostrar as distintas unidades que participam de este modelo deportivo ou sistema, em que vemos interrelações muito débiles e vemos dependências em muito poucos casos. brevemente, vou escrever algumas dessas unidades e o primeiro que salta como um elemento curioso, o círculo em azul de cima, PCPFSN, é a única oficina federal que tem alguma relação com o deporte, a actividade física, no país. Esta oficina depende de diretamente de la Casa Blanca, tem um presupuesto de aproximadamente 1.2 milhões de dólares, é a dizer, nada, nada, multipliquem por 3, vão sacar as proporções reales, e só tem uma função de lobby, em alguns casos, e tomar a problemática da actividade física no país. Em nenhum caso, os temas deportivos. é a única oficina do governo federal que tem uma relação com o deporte. Por tanto, o primeiro que podemos ver aí, sem explicar nenhum dos restos das unidades, é que o governo federal tem uma total ausência em materiais de temas deportivos, inclusive de actividade física, e incluso de a educación física. Esse é um primeiro aspecto importante que é importante destacar quando se conhece o sistema norte-americano. Traté de poner em colores para poder agruparlos por categorias. Os de arriba, os quatro unidades de arriba, perdão, as três unidades de arriba, em amarillo, amarelo, respondem a organizações de deporte escolar. O deporte escolar se desenvolve na escola, se desenvolve nas ligas escolares, e tem uma agrupção nacional que só dicta normas, mas tem poca capacidade para fazer, são normas de tipo deportivo, que tipo de torneio se deve jogar, que categoría de deportistas tem que participar, nada mais que isso. As verdadeiras normas desde o ponto de vista do financiamento, as normas da quantidade de participantes, estão dadas a nível do Departamento de Educación do Estado, que não está em este esquema. O segundo nível, bajo o nível amarillo, em color azul, claro, é o deporte federado. Vemos aí as NGV, que são as federações deportivas, e também está a AAU, que é a American Athletic Union, que é um organismo que também agrupa federações deportivas, geralmente de deportes não olímpicos. Esas duas organizações se relacionam com o deporte de tipo competitivo e, em alguns casos, de nível recreativo. Obviamente, alimentam a esse grupo os clubes. Aí vemos uma interdependência formal, a linha vermelha, o trazado vermelho, desde NGV a USOC, que é o Comitê Olímpico de Estados Unidos, onde o Comitê Olímpico tem um tutelagem sobre as federações, desde o ponto de vista de que asigna alguns recursos, e, obviamente, o Comitê Olímpico, igual que o Comitê Olímpico brasileiro, é o que autoriza e o que dá o ok para os deportistas que vão representar Estados Unidos no eventos internacionais, não é a federação, é o Comitê Olímpico, o mesmo sistema opera cá. Bajo esse sistema vemos do NCA vemos uma série de outras seis grupos que também estão em color azul, claro, que são todos organismos de deporte universitário. A NCA é o organismo mais importante e vamos a ver mais que é o organismo que tem muito poder. Isso vamos explicar com maior detalhe. Os dois que estão mais abaixo respondem a organizações também sem fins de lucro privadas que regulam o deporte em organizações de educación superior mais pequenas. Não vale o caso dar os nomes, mas de hecho existem cinco mais. Mas a mais importante de todas para efectos e provavelmente muitos de vocês conhecem é a NCA que é a Federação de Deporte Universitário. É muito forte. A Federação do Deporte Universitário obviamente está composta tiene uma relação com as ligas e conferências e com as universidades e os colleges. As ligas e conferências é um elemento sumamente importante neste esquema. As ligas e conferências foram diseñadas primeiramente para que a competência universitaria agrupar universidades que tuvieran uma cercanía geográfica. É dizer, universidades que estão no sul do país competiam com universidades em um radio de aproximadamente mil quilômetros onde o país é tão grande como Brasil. Por tanto, de essa forma se evitava que um equipo do sur tenha que competir com um do norte obviamente que isso tem uma logística e um custo tremendo. Mas isso está cambiando. Hoje a lógica das conferência está dada por asociaciones de tipo comercial. É dizer, isso é igual que os clubes. Quando no Brasil se criaram os clubes de os 13, os clubes grandes de futebol, que generaram uma agrupação dentro do futebol brasileiro, no deporte universitário está generando o mesmo. As conferências estão asociando em base ao nível deportivo e ao nível de convocatória que as universidades têm. Tem que entender que convocatória significa exposição, significa televisão, significa dinheiro. Por tanto, a lógica geográfica se reemplaza por uma lógica de tipo comercial. Hoje há cinco conferências que são as universidades mais poderosas do ponto de vista deportivo e do ponto de vista dos recursos. Con canal de televisão exclusivo, onde os campeonatos transmitem a todo o país, com contratos millonários, obviamente. E essas são fundamentalmente as universidades que hoje toman maior atenção. me imagino que aqui em Brasil em qualquer de as señales ESPN vocês podem seguir o campeonato de futebol americano de uma dessas conferências dos Power Five. Bajando ao color rosa ou laranja está o que é o deporte comunitário. O deporte comunitário tem lazos muito débiles entre si. Existem por um lado as agrupações tradicionales como são as YMCA, as agrupações de scouts comunitárias judías e as ligas atléticas de polícia. Estas agrupações são todas organizações privadas sem lucro mas que em muitos casos se tem que pagar uma taxa uma inscrição. Existem também ligas recreacionais em as cidades existem ligas de iglesias existe também o que se chama asociado isso um pouco o deporte comercial que tem que ver com todas as oficinas de fitness os centros de esquí todas aquelas organismos organizações que funcionam em quanto um negocio a agrupação que está mais à direita é a National Recreation Parks Association que é uma agrupação que tem que ver com a regulação e mantenimento de parques e zonas verdes e zonas abiertas no país é uma agrupação importante se uno pensa o tamanho do país as zonas costeras para deportes acuáticos as zonas de lagos os ríos para uma quantidade de deportes de aventura isso está abaixo essa agrupação em color verde vemos o deporte profissional que não tem nenhuma conexão com o resto dos niveis vemos que tem uma conexão muito débil com a NCAA que vemos uma linha transversal e finalmente em amarelo como já explicávamos estaria o comitê olímpico norteamericano Esos são a grandes rasgos os participantes do sistema deportivo dos Estados Unidos Uma coisa interessante é que quando você pergunta a alguém uma pessoa que é aficionada ao deporte se conhece como funciona o deporte no seu país o mais probable é que responda sobre como funciona a NCAA que é o deporte universitário ou em alguns casos o deporte profissional mas não existe esta visão global de todos os participantes agora vemos que como já explicava as relaciones são muito débiles não existem relaciones de dependência não obstante se dá uma lógica piramidal espontânea não é uma estrutura planificada e quando mostra esta pirâmide esta é uma pirâmide do deporte competitivo nada mais que isso quando incluso falo do deporte comunitário o deporte comunitário já tem um componente competitivo dependendo dos deportes por exemplo no caso dos homens meninos crianças nove anos define o nível de participação em basquete nove anos é a dizer em uma liga comunitária que busca participação jogo alegria espontaneidade se participar na seleção da escola participando na seleção da escola no equipo de seleção estou falando de basquete se a criança é muito boa provavelmente vai receber uma oferta para jogar em alguma universidade e se a criança é muito boa já não é criança já é um jovem vai chegar à NBA essa lógica que é uma lógica da pirâmide que dizem que a massa produz os campeões se dá se dá de maneira espontânea não planificada quais são os problemas de esta pirâmide que é uma pirâmide tremendamente excluiante esta é uma pirâmide que seja somente para o deporte de competência onde o ênfase está puesto no resultado e na espectacularidade é a dizer em um partido de basquete dependendo da instalação da escola pode ter dois mil três mil pessoas todos os viernes sexta-feira que é onde se joga basquete um gimnasio deporte escolar e obviamente a nível de deporte universitário esses gimnasios se chegam a 20 mil pessoas onde tem que pagar para ver deportistas universitários promedio entre 50 e 200 dólares para um partido para um partido isso é deporte universitário amateur o deporte não recebe nada quantos chegam aos profissionais menos do 1% explicar as problemáticas que tem este sistema seria um seminário entero mas já disse que o sistema é excluente e o outro em alguns casos o sistema justifica os medios en afán da competência e da espectacularidade do sistema universitário também surgen deportistas olímpicos em disciplinas olímpicas que a universidade alberga é a dizer uma universidade que joga em primeira divisão vou explicar as divisões na seguinte slide em primeira divisão tem que albergar 15 deputados 15 deputados de os 15 deputados tem que haver uma paridade de gênero isso é interessante significa que 7 deputados tem que ser para mulheres equipos de mulheres 8 para homens ou vice-versa ok se tem basquete homens basquete homens dois equipos dois deputados de os 15 que tem que ter bom de esos 14 deputados adicionales há deputados que não são de interesse para a universidade mas a universidade tem que ter por exemplo o remo claro a universidade não tem nenhum interesse no remo ninguém vai ver o remo a esgrima a ninguém interessa a esgrima a universidade tem que ter mas como a universidade compite em um nível tão alto contrata entrenadores de muita qualidade e tem instalaciones de muita qualidade e se formam os deputados muitos dos deputados olímpicos se formam aí sem custo para a federación isso é um elemento curioso de que as universidades producen uma quantidade importante de deputados olímpicos sem nenhum custo para a federación ok estes são os organismos públicos federais que intervienen que ten alguma relação em alguns casos débiles com o tema deportivo o consejo presidencial já explicávamos a promoção da actividade física uma oficina muito pequena quando mais ressonância teve foi quando seu diretor foi Arnold Schwarzenegger que foi depois governador de california Terminator claro um personagem de Hollywood que foi fisico-culturista o ponen como diretor e obviamente foi quando mais a gente conhecia que existia esta oficina mas o comum da gente não sabe que esta oficina existe distintas oficinas ministerios agricultura justicia trabalho comercio educación defensa urbanismo apoian con fondos para distintos aspectos já seja por exemplo en el caso ou intervienen en el caso de justicia de justicia de justicia legais que chegam a corte federal ou incluso a corte suprema que se han tratado e aí o ministerio tiene que tener ou a corte tiene que tener uma participação no caso do departamento da secretaria de comercio regulam as leis anti-monopolios por tanto tiene um efecto sobre os deportes profissionais mas tem que entender que nenhuma de estas oficinas aqui está pensado ou se han juntado alguma vez como se está juntando aqui para tratar de ver a problemática do deporte o deporte está fora da prioridade e do interesse do governo federal de tratarlo por tanto como funciona como se financia hay un subsidio obviamente este subsidio basicamente viene con fondos do Estado e basicamente vai a través dos departamentos de educación la educación escolar la escola e também a educación universitária e como já decíamos também para en alguns casos para a divisão de bosques ou a divisão de comercio para autorizar alguns subsidios de financiamento de instalaciones deportivas esse financiamento vem a través do Estado do governo do Estado mas nenhum caso vem a través do governo federal os counties que equivalam a as municipalidades si tem que ver o que é o deporte participativo por exemplo cada municipio alberga un departamento de parques e recreación assim se chama que é como LACER um departamento de LACER o departamento de LACER tem como responsabilidade manter recintos deportivos que são abertos gratis sem custos por exemplo canchas de tenis que estão abertas gratis canchas de béisbol canchas de futebol eso se mantiene por ele por la municipalidade obviamente que dependendo de da riqueza do município você vê lugares de melhor mantenção calidade de instalación distinta assim que se encontra na zona de escasos recursos a contribuição generalmente vai ao deporte participativo ao deporte recreativo ao deporte universitario fundamentalmente através das universidades públicas com a construção de instalación as universidades públicas estatais têm instalación de muito bom nível instalación de piscinas gimnasios de musculação pistas atléticas canchas de futebol gimnasios para basquete e pode ter incluso dependente do tamanho e do recurso do estado instalación que não são usadas por distintos niveis é a dizer alunos que não são de nível competitivo têm suas próprias instalaciones selecionados têm instalaciones somente para o uso de eles isso dá também um nível de importância que o deporte tem não somente nas universidades mas no entendimento da gente e isso vou explicar um pouco os origens filosóficos e culturais por tanto o rol do governo federal no sistema deportivo de Estados Unidos é mínimo por não dizer que não existe em termos de legislação se han aprobado quatro legislações federales em toda a época em toda a história legislações federales há uma série de disposições que são normativas que têm aplicações indirectas mas mais importantes a que se chama título noveno é a que significativamente a tenido maior impacto essa é uma legislação sumamente importante de entender o curioso é que o título noveno não foi pensado um deporte o título noveno é uma legislação que foi aprobada no ano 72 com o objetivo de garantizar igualdade de oportunidades em educação para ambos gêneros foi pensado em educação é a dizer que as catedras houve uma que a educação não fosse somente orientada a ensinar a homens mas que também houve oportunidades para que as mulheres se desenvolvedem no âmbito da educação onde foi que teve maior impacto no deporte porque isto gerou que os equipos que antes tinham somente equipos masculinos hoje em dia por lei têm que ter uma paridade e isso você vê agora o interessante é as estadísticas não mentem quando um vê os índices de participação do ano 72 com o ano 2015 hoje em dia a curva vai assim hoje em dia não há paridade em termos de número de mulheres participantes com número de homens mas existe um crescimento em participação de deputistas femininos tremendamente importante quando é comparada com o crescimento que teve a participação dos homens outras duas legislações que são três legislações que são importantes são a ADA que não foi pensada como legislação no deporte esta é uma legislação que se aprobou no ano 90 com o objetivo de generar que os espaços públicos tiveram acesso a pessoas com discapacidade e também um dos maiores impactos foi nas instalações deportivas desde o ano 90 a fecha todo tipo de instalación pública não somente deportiva pública tem que considerar uma série de aspectos para que estas sean inclusivas para a discapacidade estamos falando de rampas para pessoas com silla de rueda teléfonos de braille os estados estacionamento privilegiado em setores públicos a legislação PASPA é a menos conhecida é a que tem que ver com a prohibição de apostas no deporte universitario e no deporte profissional não se pode apostar não obstante a aposta existe é ilegal existe e move milhões e milhões de dólares no único estado que as apostas são legais hoje é no estado de Nevada onde estão os casinos onde gente que viaja exclusivamente apostar durante existem as finales dos torneios de fútbol onde as apostas movem milhões de dólares e finalmente está a legislación do acta do deporte amateur que também se passou no ano 72 e que esta é a única diríamos junto com PASPA as únicas legislaciónes que foram diretamente pensadas para influir no deporte esta legislación sale producto de uma problemática que se producen durante a Guerra Fría na qual Estados Unidos volta dos Juegos Olímpicos de Múnich perdendo o liderato havendo sido desplazado por a Alemania democrática e por a União Soviética e isso levou a discussão ao Congresso de que haviam problemas de coordenación no deporte norte-americano o que o Congresso fez é só aprobar uma lei em que o Comitê Olímpico de Estados Unidos é o órgano rector do deporte federado deste país e o que hizo foi atorgar umas instalaciones viejas não são instalaciones deportivas importantes que perteneciam a a Fuerza Aérea e o Comitê Olímpico que estabeleceu Colorado Springs Esa é a única relevância no 90 a legislación foi ampliada e OQ incluye os deportes capacitados para atletas con discapacidade Por Por o tanto o modelo deportivo Estados Unidos tem ausência de um sistema nacional Não existe um sistema Funciona mas não existe um sistema Existe uma débil interrelação entre as distintas subunidades A interdependência em alguns casos é espontânea Por exemplo existe uma interdependência entre o deporte universitário e o deporte profissional Lógico Não existem as divisões inferiores Não existe a segunda divisão no futebol americano De onde vêm os deportistas De a universidade Por tanto se saca o deporte universitário saca o futebol americano no futebol Por tanto existe uma interrelação Pero que gana o deporte universitário em produzir os deportistas ao nível de mais arriba Nada Se uma universidade entrega quatro futbolistas a a NFL não ganha nada Não recebe um passe de volta Porque eles formaram a esses deportistas Não Os deportistas foram formados na escola Este traspasso de distintos niveis do nível da escola do nível universitário ao nível profissional tem uma interdependência espontânea é uma interdependência programada Há autores que dizem que a economia do país é a que permite isto O sistema funciona por uma lógica de oferta e demanda Punto Não por uma lógica de coordenação ou por estrutura A indústria do deporte está avalada em alguns casos até 400 bilhões de dólares Existem alguns autores que dizem que a indústria não chega a esse nível Mas o mais importante é que a maior parte da indústria vem da participação É dizer a maior parte da indústria não vem através do deporte das profissionales que por si é millonario vem da participação da gente que paga um ingresso em um club que compra equipamento deportivo etc essa capacidade de ter uma indústria tão grande é a que de alguma forma explica este modelo onde existem ofertas onde existe uma demanda por deporte tão grande estas são algumas estadísticas de participação estas estão em milhões de pessoas vemos desde o ano 2000 ao 2010 no caso do exercício aeróbico vemos que há um aumento de 28.6 millóns a 38.5 millóns vemos em alguns casos que há uma baixa mas isto dá mais ou menos uma ideia da quantidade e do âmbito do impacto da indústria e só que aí cheguei a letra E cortei porque obviamente que isso continua até Zumba todos os outros deportes está hecho por orden alfabético pero un país tremendamente que consuma deporte que paga deporte donde el deporte tiene un impacto cultural muy importante es un país que está sumido en la obesidad por lo tanto cuando hablamos de la poca interrelación e interdependencia vemos que la participación deportiva no tiene nada que ver con los problemas de salud que se hablaron esta mañana es decir aquí hay una desconexión completa de la problemática claro hay un espectáculo deportivo digamos grandioso pero hay un problema de obesidad las causas pueden ser múltiples no es objeto de este seminario explicar las causas pero obviamente que el sedentarismo que es propio de los países avanzados que está sucediendo digamos en la medida en que las naciones están más ricas las naciones se vuelven más obesas eso es un problema una tendencia universal pero como pueden ver el mapa ahí los estados que están en amarillo son los únicos estados que se salvan los estados con rojo son los estados más difícil yo vivo en estado en adultos mayores de 20 y 40.6 en mujeres y en niños mujeres 7% y 5.5 5.5 para mujeres 7% para hombres obesidad obesidad en la concepción que todos sabemos que es un índice de masa muscular 30 o mayor eso es un problema eso es un problema serio de salud pública bueno pero ¿cuál es por qué existe tanta importancia del deporte el deporte está arraigado en la cultura americana desde fines del siglo 19 se dice que el deporte resalta los valores capitalistas eso es un poco los autores plantean esta hipótesis de que no existe mejor cosa que enseñar los valores capitalistas que a través del deporte el deporte enseña disciplina enseña productividad eficiencia eficacia trabajo duro control y evolución por lo tanto en la época casi victoriana y entrando a principios del siglo 20 eso fue una escuela una escuela de vida y la otra cosa importante es que el deporte el deporte organizado surge en lugares de elite no surge en la zona digamos desposeída surge en las universidades de Harvard surge en Yale surge en Princeton donde se está educando la elite por lo tanto tener un equipo de fútbol y tener un equipo de fútbol que gane es importante porque eso digamos no solamente enseña valores morales de la sociedad digamos que el país quiere tener pero enseña los valores que la sociedad americana cree que necesita en esa época la frase que está en inglés ahí está tomada de un diario de 1890 donde dice el espíritu de la juventud americana como el del hombre americano es ganar llegar ahí ya sea por cualquier medio por lo tanto esto explica en alguna forma de que hacer deporte no era para recrearse era para ganar y había que ganar esto también se refleja en un en un escrito que surge el año 1850 donde se habla de la muscularidad cristiana esto en 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 toda la la literatura de educación anglosajona esto es un esto es un escrito muy importante porque plantea que el deporte es una escuela de vida de que el deporte enseña valores morales de que el deporte enseña rectitud pero al mismo tiempo enseña a ser mejor cristiano como ya explicaba que el deporte nace en la elite estos eran valores tremendamente importantes y esto esto se adosa de una forma con mucha fuerza y esto da surgimiento al movimiento de las YMCA no sé cómo se dice en portugués de la de la asociación cristiana de jóvenes que es la base del deporte recreativo y que prácticamente digamos desarrolla este concepto de muscularidad cristiana a lo largo de todo el país este sentido de eficiencia de productividad y de masculinidad eso es muy importante ahora volvamos al al sistema de los distintos niveles el sistema deportivo comunitario como ya decíamos se desarrolla en la zona de parques y recreación y se financia con impuesto local y pago de servicio es decir si usted vive en una zona usted ya está pagando impuestos para mantener esa piscina para mantener esas canchas de fútbol para mantener esas canchas de béisbol que están abiertas que se pueden ocupar de manera libre las ligas recreacionales se organizan de manera espontánea no existe un director lo que la gente hace es que si organiza una liga de basket o de fútbol lo que uno hace es solamente conseguir el permiso para ocupar el recinto en una determinada hora algunos días a la semana nada más que eso y obviamente que el costo de ir a jugar a otra ciudad eso lo paga la misma liga lo pagan los jugadores por lo tanto se ocupa una instalación pública en algunos casos existen los juegos del estado pero esto no es una cosa que son una suerte de olimpía a nivel estatal no menos de un tercio de los estados hoy día tienen este concepto es un concepto que obviamente parte del municipio el seleccionado del municipio representa al condado y el condado va a representar al equipo del estado la estructura del sistema deportivo escolar como ya explicábamos tiene una federación nacional tiene una asociación estatal y tiene el distrito y la escuela lo importante acá como ya decíamos que tanto la federación como la asociación son solamente normativas desde el punto de vista deportivo no tiene ningún impacto en el financiamiento nada ellos dicen el campeonato se desarrolla entre febrero y julio ahí van a haber 20 equipos nada más pero no hay ningún tipo de impacto en cuanto a la promoción o en cuanto al financiamiento el elemento más importante básicamente es el distrito el distrito y el estado y por qué porque el distrito es el que el que aprueba una parte del presupuesto que es el financiamiento el financiamiento del deporte escolar hoy día a través del presupuesto municipal se estima que es entre 1 y 3% 1 y 3% 1 y 3 del presupuesto de educación va a pagar el deporte la pregunta de ustedes cómo se paga el 97% del resto bueno ahí existen digamos muchas fórmulas hay distritos que son más ricos por lo tanto pueden aportar un poco más tienen instalaciones buenas los padres pagan y mucho trabajo colectivo creo que si hay algo que se puede aprender de un sistema esto es el involucramiento de los voluntariados eso es una cosa que en Europa y en el resto del mundo principalmente en Europa y en Estados Unidos y Canadá también el compromiso de la gente la gente participa la agrupación de voluntarios ya sea para para los arbitrajes todos los arbitrajes son voluntariados lo referí son los los entrenadores a nivel a nivel de iniciación son también padres es decir si yo quiero llevar a mi hijo a una escuela de fuchibol me van a decir ok usted va a ser entrenador segunda cuarta y quinta porque eso es parte de mi compromiso con el club ahora la pregunta de usted bueno pero tú no sabes de fuchibol cómo vas a enseñar a las crianças bueno hoy están realizándose esfuerzos para educar a esa masa de voluntarios Canadá tiene un ejemplo muy interesante en que requiere que los padres y los voluntarios tengan que aprobar una capacitación antes de poder entrenar a niños y esto tiene que ver fundamentalmente con el tema del abuso sexual es decir no se le puede entregar a cualquier persona a los niños no teniendo claro que esa persona no solamente tiene un chequeo policial pero además tiene una noción de las nociones pedagógicas fundamentales para enseñar a crianza esta es la participación deportiva escolar como ya decíamos del año 75 en el caso de las mujeres 1.2 millones el año 2002 hace ya 13 años atrás se casi duplica eso es por efecto del título noveno vemos que el caso de los hombres de 3.8 ha subido un poco no mucho ¿no es cierto? en prácticamente 30 y tantos años el financiamiento como ya decíamos de 1 al 3% existen también las agrupaciones lo que se llama los boosters clubs que son agrupaciones de padres que se dedican exclusivamente a conseguir financiamiento es decir si el financiamiento ya sea a través de rifas de vender reentradas de vender galletas de lo que sea y otra forma es el pay for play que eso significa ¿no es cierto? jugar tiene que pagar dependiendo del deporte eso puede ser 80 dólares por semestre deporte como atletismo que no tiene mucho costo o un deporte como el hockey que puede ser hockey en hielo que llega a costar aproximadamente mil dólares por semestre si usted tiene dos hijos tiene que pagar dos mil dólares para que sus hijos participen en hockey en la escuela esta foto que está ahí es muy típica y eso demuestra que los mismos equipos los mismos atletas los fines de semana durante fuera de temporada tienen que hacer actividades para conseguir el dinero es decir tienen que ir a lavar autos tienen que ir a vender tortas a conseguir el financiamento para comprar las poleras para pagar el viaje etcétera lo que la escuela hace es que la escuela pone el transporte si hay que competir con otra escuela que está a 50 kilómetros pone el bus y eso transporta nada más y paga el entrenador punto la estructura del sistema deportivo norteamericano ya decíamos que la NSA es lo más importante y me voy a referir a eso de manera importante porque tengo otros dos países que tengo que también hablar en la división uno la NSA tiene tres divisiones aproximadamente 1100 deportistas la división uno es la más competitiva dentro de la división uno existen tres subdivisiones que están que están hechas esencialmente por el nivel competitivo del fútbol fútbol americano no fútbol ok el fútbol americano es lo que define el nivel competitivo de la universidad por ejemplo en el primer nivel que se llama las FBS que se llama el fútbol bolso division hay 120 universidades ese a su vez se separa en dos grupos que son 66 universidades esas universidades tienen presupuestos presupuestos de operación que van entre los 80 y 180 millones de dólares por año 80 y 180 millones de dólares por año Chile tiene un presupuesto de operación para deporte a nivel nacional de 90 millones de dólares por lo tanto la división uno es donde está el espectáculo es donde está el dinero para entender el impacto de la de la de la mejor pagado en el caso de los colores azules significa que es el rector de la universidad o el decano de una universidad habla en el caso de instituciones educacionales pero vemos que el resto tanto amarillo como naranjo son el entrenador de básquetbol y el entrenador de fútbol eso le da una idea del nivel comercial que tiene la división uno es decir estamos hablando de sueldos de 1.5 millones de dólares por año para un entrenador de básquetbol financiamiento ¿cómo se financia la NSA? por la televisión teniendo esta espectacularidad la NSA consiguió un contrato con CBS por 10.8 billones de dólares un contrato a 14 años lo que arroja aproximadamente un poco menos de 800 millones de dólares por año ahí viene de ahí viene el recurso televisión si no hay espectáculo no hay dinero por lo tanto destruir esta lógica digamos se acaba el sistema el gasto va vuelve a las universidades ¿no es cierto? se distribuye fundamentalmente en las universidades más competitivas es decir una universidad que está en nivel 3 no recibe prácticamente mínimo tiene que autofinanciarse y vemos que de las universidades de división 1 que reciben dinero fundamentalmente el mayor fondo aproximadamente 170 millones de dólares va para financiar las universidades de básquetbol porque este dinero viene a través del contrato de básquetbol no de fútbol curioso lo que se llama en inglés el March Madness la locura de marzo cuando se juegan las finales del torneo universitario casi 170 millones de dólares se distribuye en las universidades de primera división que están que hay una escala de distribución en base a rendimiento es decir si la universidad ha tenido buenos resultados recibe más no es una distribución equitativa ahora la siguiente pregunta es bueno ¿deja el deporte de Estados Unidos mucho dinero? no eso es lo curioso de 1.100 universidades ustedes ven ahí la gráfica del 2011 solamente 23 23 arrojaron resultados positivos es decir de 1.100 23 significa que más de 1.000 universidades hoy día pierden dinero ustedes se preguntan ¿pero cómo es esto? ¿cómo resulta? la única forma de vender marca es a través del deporte las universidades no venden la marca de la escuela de negocio Harvard lo puede hacer Stanford lo puede hacer Chicago lo puede hacer pero muchas universidades hay casi 5.000 universidades que compiten por la marca por crear una marca la mejor forma de tener la marca es a través de estar en la televisión por lo tanto se entiende como una inversión pero también responde a factores históricos culturales un caso curioso tuvimos búsqueda de rector hace aproximadamente tres años la descripción de las labores pedía que el rector tiene que tener conocimiento del deporte el rector es decir un rector que puede ser de la recencia biológica tiene que entender tiene que entender esta problemática ok voy a ir más porque tengo que voy a tocar dos temas que son muy importantes pero por ejemplo los deportes olímpicos la NSA aportó 159 deportistas que venían de 45 países ahí hay varios brasileños que se entrenaron en las universidades en las universidades americanas hay chilenos hay argentinos hay de Uzbekistán Ucrania de los países de todo el mundo que representaron a sus países en algunos casos sin mínimo costo para sus para sus federaciones como decíamos la NSA lo que quiere es tener a los mejores deportistas del mundo y recruta deportistas en todo el mundo por lo tanto un buen voleibolista brasileño que habla inglés tiene una beca digamos en Estados Unidos de seguro o un futbolista también el rol del comité olímpico es solamente regulativo el presupuesto del comité olímpico es mínimo entrega premios de medallas una medalla de oro se premia con 25 mil dólares plata 15 mil y bronce 10 mil si ustedes multiplican por 3 le da la cantidad en reales una medalla de bronce son aproximadamente 30 mil reales si entiendo bien el financiamiento de atletas olímpicos es durísimo porque el comité olímpico no tiene dinero no recibe aporte del estado por lo tanto ¿cómo se financian? bueno se financian a través de lo que la federación logra tener es decir federaciones que tienen mayores recursos pueden aportar más a sus deportistas pero se estima que 50% de los atletas olímpicos de Estados Unidos que están en el top 10 reciben menos de 15 mil dólares al año estamos hablando de 45 mil reales al año esos son los mejores deportistas del mundo ¿cómo funcionan? esa es la pregunta que nadie sabe el financiamiento el año 2011 eso previo a los Juegos Olímpicos de Londres la federación de natación entregó 4 mil dólares 4 mil dólares 12 mil reales eso es todo a los deportistas el promedio que entregó a los deportistas fueron de menos de 1500 dólares eso es por mes el equipo venado sincronizado financia el 50% de su operación a través de igual que lo hacen los escolares tienen que vender tienen que salir a vender hacer bingos rifas ¿cierto? para poder conseguir los recursos para financiar su participación este atleta tuvo la gran idea de ponerse un tatú ¿no es cierto? y con eso la agencia creativa le pagó una cantidad de dinero obviamente que cuando compitió tuvo que taparse el tatú porque eso lo prohíben las normas de la IAF atletas como Natalie Koglin ¿no es cierto? que ha sido la deportista mujer que mayor cantidad de medallas ha ganado en Estados Unidos 12 medallas en total entre oro plata y bronce tuvo dificultad en pagar su preparación para los Juegos Olímpicos de Londres circunstancias que Michael Fels ¿no es cierto? hombre tenía contratos millonarios por millones de dólares ahí hay una diferencia del género la única deportista de raza negra afroamericana Gaby Douglas que ha conseguido una medalla en gimnasia las familias se declararon quiebra porque tuvieron que prácticamente que hipotecar la casa para poder pagar el entrenamiento esos son deportistas olímpicos que representan al país ok por lo tanto las universidades tienen deportes a través del título noveno ya lo decíamos si no existiera el título noveno no habrían deportes femeninos no habrían deportes no espectaculares y por lo tanto la reglamentación de la NSA obliga como ya decíamos a incluir esta cantidad de deportes y es por eso que existen esas otras disciplinas deportivas importantes voy a saltarme estas que son tienen que ver con el presupuesto del comité olímpico y una cosa importante del deporte profesional es que en el país del capitalismo la lógica del deporte profesional funciona con un equilibrio competitivo es decir es ahí donde los equipos dicen no aquí tenemos que regular tenemos que tenemos que controlar por lo tanto existe regulación de techos salariales existe impuesto al lujo es decir si un equipo tiene mucho una planilla de sueldos muy alto tiene que pagar una cantidad de impuestos muy grande eso como una forma de mantener el equilibrio competitivo porque razón el equilibrio competitivo es lo que genera el espectáculo obviamente que si uno sabe que el equipo siempre va a ganar frente a otro equipo no hay espectáculo se pierde el interés para generar la incertidumbre tiene que haber equilibrio competitivo la forma de generar equilibrio competitivo es entregar opciones iguales por lo tanto es una lógica bien curiosa que se da en el deporte profesional pero no se da en el resto de los otros deportes el modelo deportivo canadiense aquí voy a avanzar porque hay unas cosas bien importantes es totalmente distinto geográficamente muy cercano a Estados Unidos culturalmente en algunos elementos sí muy cercano es difícil diferenciar cuando es un canadiense cuando es una persona de Estados Unidos pero existen formas de operación del país que son muy distintas una de esas formas es como opera del deporte por ejemplo el sistema deportivo canadiense tiene una estructura gubernamental ya hablábamos que el sistema de Estados Unidos no lo tiene aquí la estructura gubernamental depende del departamento de patrimonio y que la oficina que está a cargo del deporte se llama Sport Canada que es una oficina federal que tiene como como función regular promover el desarrollo de la actividad física apoyar a los deportistas de alto rendimiento y tratar de producir y solucionar las mismas problemáticas de las cuales se han conversado en este seminario durante esta mañana la estructura de Sport Canada vemos ahí si bien pertenece al departamento de patrimonio canadiense vemos que no es está en la cúspide por lo tanto no tiene el rasgo de ministerio absoluto como en el caso de acá en Brasil que tiene un ministerio del deporte no obstante el departamento de patrimonio nombra a un biministro perdón a dos ministros uno que está encargado del área del patrimonio temas como por ejemplo lenguaje recuerden que Canadá tiene dos lenguajes inglés y francés aspectos culturales de la industria aspectos de comunicaciones y a otro que está encargado absolutamente del tema deportivo pero estos son ministros políticos estos ministros no son operativos el deporte se regula se discute se desarrolla técnicamente a nivel de la oficina que está abajo que se llama Sport Canada ¿cuál es el gran problema del sistema canadiense? el mismo que se habló esta mañana la comunicación entre el nivel local el nivel provincial y el nivel federal y eso está dado fundamentalmente por la constitución canadiense la constitución canadiense le da una autonomía importantísima a las provincias por lo tanto si bien el estado tiene alguna regulación en algunas normas creo que son 10 aspectos no está el deporte en esos 10 por lo tanto cualquiera normativa que venga o iniciativa que venga del gobierno federal tiene que ser discutida y pactada con las distintas provincias y las provincias a su vez con los distintos municipios por lo tanto la problemática de interrelación que se preguntó esta mañana y que se conversó en los distintos niveles de los sectores públicos de Brasil se da muy fuerte en Canadá pero los canadienses han logrado y han creado una estructura que han tratado de resolver la problemática voy a explicarlo en una gráfica que es el mecanismo de colaboración existe básicamente un nivel de colaboración federal que es el gobierno federal existe un nivel de colaboración del gobierno provincial y después existe un nivel de pactación que está a nivel provincial y federal se crea esta comitiva fundamentalmente el grupo el cuadrado azul del medio abajo SPARC que nace de esta forma para crear un espacio de discusión entre las políticas que en algunos casos emanan del gobierno federal con las necesidades de las distintas provincias y ahí se crean comités de trabajo ahora los autores en esto son bastante críticos si bien Canadá está avanzando en este tema de producir un mejor diálogo estos diálogos no son fluidos los intereses locales generan asperezas fuertes con los intereses a veces provinciales y en algunos casos con los intereses nacionales por lo tanto la estructura no soluciona el problema existe una vía una vía en camino de mejorar la problemática pero el flujo de acuerdos entre estos distintos niveles es un gran problema en el sistema canadiense ahora el gobierno canadiense ha tenido una participación importante solamente desde el año 60 a la fecha básicamente en el subsidio de programas iniciativas de interés nacional eventos recuerden que Canadá ha sido organizador de los Juegos Olímpicos en el año 76 y ha sido organizador de los Juegos Olímpicos de invierno en dos oportunidades se han creado varias leyes y también en tratar de crear acuerdos con los gobiernos provinciales pero el acento más importante lo dicen los críticos está dado en el alto rendimiento el flujo de comunicación entre el nivel local el nivel provincial y el nivel federal es tan complejo que el gobierno federal dice ok los gobiernos locales y provinciales encárguense de la masificación ese es el problema de ustedes nosotros nos vamos a encargar del alto rendimiento eso tiene que ver con un tema de identidad un tema país un tema global esa forma no digo que se ha solucionado el problema pero se han separado en alguna forma los ámbitos de acción esas son algunas de las leyes importantes que la política deportiva de Canadá no se pasó se pasó solamente en el año 2002 eso hace dos trece años atrás y se acaba de reactualizar el año 2012 el programa On the Podium es un programa que tiene se enfoca a entregar recursos a deportistas que van a ir a ganar medallas a niveles olímpicos por lo tanto esto refuerza lo que se planteó anteriormente de que el gobierno hoy día está refocalizando sus acciones hacia el alto rendimiento eso es lo más visible eso es lo más concreto eso es lo que permite justificar la cantidad de recursos que el gobierno entrega el año 85 el Sport Funding Accountability Framework esa es una ley importante porque eso el gobierno federal dijo no vamos a entregar más dinero si las cuentas no están claras los problemas de las federaciones que son comunes en muchos países del mundo que los dineros se entregan no se saben qué se gasta no saben a dónde fueron a pagar en Canadá también pasaron el gobierno pasó una ley y dijo no vamos a entregar ningún dinero si las federaciones y las asociaciones no tienen sus cuentas claras y el primer paso fue incapacitar a su personal administrativo es decir hubo una etapa de modernización en la parte de management en las federaciones de modo que pudieran no solamente captar recursos del sector privado pero también administrar correctamente los recursos que recibían del Estado la política deportiva del año 2012 es una gráfica la voy a explicar de manera más simple aquí tiene una visión que plantea un equilibrio entre el deporte participativo y el deporte de alto rendimiento pero básicamente no entrega acciones explícitas de cómo lo va a hacer es decir la ley y la legislación y la perdón la política ¿no es cierto? establece este querer ser queremos que el deporte sea incluyente que parta desde la iniciación y llegue al alto rendimiento y que permita seguir con la participación deportiva el problema es que la política y los actuales reglamentos y esta fricción que existen entre los gobiernos locales y los gobiernos regionales no permite resolver el cómo esa gráfica muestra los distintos niveles de participación tanto de atletas padres entrenadores en cada uno de los niveles ya sea del nivel de introducción al deporte el nivel de participación de recreación lacer deporte competitivo hasta lo que los canadienses llaman el sport for development es decir aquí se cree que el deporte también es un mecanismo que le puede retornar algo a la comunidad es decir mejores ciudadanos personas digamos que van a ser líderes de mañana etcétera etcétera que es el long term athlete development que me imagino que el colega que va a hablar sobre la unión soviética algo de eso se va a tocar porque los canadienses entienden de que el gran desafío no solamente resolver este diálogo de los distintos niveles local provincial y federal sino también cómo articular la masa del participante de nivel lacer hasta el participante de nivel de alta performance ese modelo está basado en principios que fueron desarrollados en los países del este en la Europa del este y fundamentalmente la ex unión soviética muchos de los de los entrenadores de los científicos que trabajan en Canadá son gente que viene de esa parte del mundo de Bulgaria de Hungría de Rumania y que ellos hoy día han contribuido a desarrollar un planteamiento técnico que es lo que se llama el long term athlete development ahora en este planteamiento que probablemente a lo mejor no es nuevo que parte desde un nivel uno hasta un nivel siete el gran logro que han hecho es que está hoy en la discusión de cualquier tipo de acción y de planteamiento ya sea a nivel provincial o federal es decir cualquier iniciativa que reciba recursos públicos se está tratando de abordar que esta lógica de integración de nivel de la participación a nivel esté presente se está tratando de resolver la problemática de que realmente la masa pueda realmente aportar deportistas de altos rendimientos pero que no sea excluyente eso es un trabajo que se está reiniciando recién pero que hoy día es lo que está teniendo mayor interés entre la discusión del deporte en ese país estas no tienen mucha relevancia me voy a tomar dos minutos presidenta por favor para mostrar las cosas más importantes del deporte inglés que son las organizaciones nacionales multideportivas que son el deporte universitario como opera es totalmente distinto al de Estados Unidos no tiene ninguna relación aquí como ven 52 universidades participan en la otra agrupación participan 95 instituciones es decir estamos hablando de una escala totalmente distinta probablemente este sistema es menor o inferior en términos de cantidad de participantes que el sistema brasileño este programa on the podium que ya expliqué es un programa importante que financia reentrega recursos entregó el año 2013 77 millones de dólares estos son fondos fiscales prácticamente el 83% viene a través del gobierno federal es decir el programa de alto rendimiento para financiar deportistas que tienen opciones de ganar medalla viene financiado fundamentalmente por el gobierno federal es por canada un 15% viene a través del comité olímpico canadiense a través de donaciones exenciones tributarias el deporte participativo ya decíamos está puesto en la legislación pero los canadienses no han logrado todavía resolver exactamente esta articulación el gobierno dijo usted encárguense la participación nosotros encargamos del alto rendimiento pero hoy día surge esta nueva idea de tratar de integrar participación con alto rendimiento en 7 niveles los recursos que el país entrega el año 2013 se entregaron 197.7 millones esos son dólares canadienses ustedes más o menos si hace una conversión 1-1 son aproximadamente 600 serían como 500 millones de reales no conozco el presupuesto de Brasil creo que Brasil tiene más inversión que eso creo esto es importante participación versus medallas olímpicas si bien el país está poniendo mucho más en alto rendimiento esta gráfica que la la presenta Peter Donnelly ¿cierto? profesor de la Universidad de Toronto muestra que la participación deportiva de Canadá ha caído en el tiempo es la línea es la línea roja ¿correcto? los triángulos rojos y en circunstancias que las medallas han subido por lo tanto a mayor medallas no necesariamente requiere que hay mayor participación esto muestra la desconexión entre muchas veces tener deportistas de alto rendimiento no generan de manera espontánea esta base participativa o aumenta la participación como muchas veces se pretende creer y los colegios deportivos hoy día existe una tendencia en Canadá a favorecer el establecimiento de colegios deportivos ¿qué es lo que son los colegios deportivos? son colegios que se especializan en tener un currículo flexible para permitir que los deportistas puedan completar su educación y tener un entrenamiento de calidad eso se da mucho en la provincia de Quebec con las escuelas de hockey se está aumentando en otras disciplinas deportivas pero todavía no está tan popularizado como el caso que se hizo hace muchos años atrás en la Alemania democrática o la Unión Soviética en las escuelas deportivas de desarrollo dos cosas del modelo deportivo de UK ¿no es cierto? de Inglaterra el modelo deportivo de Inglaterra es similar en algunos aspectos al modelo canadiense tiene una estructura una estructura digamos fuerte a nivel nacional que está dado por dos organizaciones una que se llama Sport England que se encarga de la participación deportiva y otra que se llama UK Sports que se encarga del alto rendimiento UK Sports y Sport England financian aproximadamente el 90% de la actividad deportiva de Inglaterra de la actividad deportiva ya sea de la participación de los municipios ya sea de la participación de deportistas de alto rendimiento con la adjudicación de los Juegos Olímpicos de Londres del año 2012 el país se propuso aumentar sus medallas deportivas lo hizo y lo logró ¿no es cierto? ubicándose por primera vez en el cuarto lugar del medallero olímpico eso fue con una fuertísima inversión del Estado lo interesante aquí es que muy pocos de esos fondos en realidad vienen del sector privado el principal mecanismo de financiamiento del deporte en Inglaterra es la lotería nacional de ahí vienen prácticamente más del 80% de los fondos que van a destinarse al deporte la lotería nacional no solamente aporta al deporte aporta a la cultura aporta una serie de otras causas que son de interés nacional para el país voy a mostrar la última diapositiva que es que es esto cuando uno compara estos tres niveles vemos que el rol del gobierno central en Estados Unidos mínimo o inexistente vemos que en Canadá es fundamental por lo tanto si uno saca el rol del gobierno central el sistema deportivo canadiense se resiente fuertemente el organismo rector es Sport Canada en el caso de Inglaterra es exactamente igual que Canadá el deporte en Inglaterra depende del departamento de cultura media y deporte por lo tanto el deporte no está tan igual que Canadá no está en primera línea está en segunda línea en ese sentido Brasil tiene un avance importante tiene un ministerio exclusivamente para el deporte el financiamiento público vemos que en Estados Unidos indirecto en Canadá es directo en Inglaterra es directo la interrelación de los gobiernos locales y gobiernos centrales en Estados Unidos no existe en Canadá está en vías de desarrollo en Inglaterra surge constantes cambios existen mecánicas formas alternativas la misma discusión que se tiene aquí se tiene en Inglaterra en cuanto a cómo mejorar esta mecánica la articulación del deporte participativo con el deporte de alto rendimiento Estados Unidos no existe articulación formal ya lo decíamos existe una pirámide espontánea pero no existe una articulación formal en Canadá se está trabajando el concepto el LTDA que es el Long Term es ADE en realidad Athlete Development Long Term Athlete Development es decir desarrollo del deportista a largo plazo y en Inglaterra se está trabajando a través de los centros científicos del deporte a través de Sport England y UK Sports el rol del alto rendimiento en Estados Unidos es básicamente espectáculo eso es lo que interesa las medallas no tienen mucha relevancia tienen relevancia la semana que se consiguieron nada más los periódicos dejan de hablar de los deportistas olímpicos existe mucho lo que importa es el espectáculo el alto rendimiento en Canadá el gobierno central le da una acción preponderante en Inglaterra también el rol del voluntariado en Estados Unidos fundamental muchos deportes funciona por la acción de las personas ya explicábamos el nivel escolar en Canadá exactamente lo mismo el función del voluntariado y el compromiso de las personas es importante y lo mismo ocurre en Inglaterra en eso creo que el resto del mundo América Latina tiene algo que trabajar en términos de la educación de los participantes y de los que apoyan a los participantes los padres por ejemplo la racionalización de los aportes públicos en Estados Unidos no existe ninguna no importa de hecho existe duplicidad de esfuerzo para formar un deportista en el caso de Canadá como los recursos son limitados ya decíamos 200 millones de dólares canadienses de aportes existen reglamentaciones que exigen no solamente que los recursos se gasten bien pero que también existan rendiciones sin ningún tipo de problema y en el caso de Inglaterra también existe un programa de racionalización de recursos y finalmente la participación del gobierno central en políticas públicas para el deporte profesional en Estados Unidos es mínima no se mete prácticamente en Canadá también es mínima y en Inglaterra también es mínima ahora los gobiernos han intervenido pero no es una preocupación central en el caso de Canadá con su política de deporte el deporte profesional no se menciona en la política de deporte del año 2012 en el caso de Inglaterra ni Sport Canadá ni UK Sport tampoco mencionan al deporte profesional dentro de su ámbito de acción el deporte profesional se mueve en una área totalmente distinta muchas gracias y disculpa por lo extenso de la presentación muchas gracias muy obrigado nuestros agradecimientos al profesor doutor Gonzalo Bravo para su explanación esclarecedora nos comparativos y ahora llamamos con la palabra al profesor doutor Antonio Carlos Gómez só un minuto por favor gostaria de registrar aqui a presença as presencias do deputado João Derli que me substituiu aqui enquanto vamos lá registrar presença no plenario esteve aqui conosco também o deputado Wellington Prado eu vi o deputado Otávio Leite também então nossos agradecimentos pela participação alô alô um, dois pronto boa tarde me permite que eu não consigo ficar paradinho ali então me permite que eu vou me movimentar um pouquinho é é o jeitão da gente mesmo aí por causa da prática e tal a gente quer se mexer fala em esporte você quer se mexer então primeiro quero agradecer o convite parabenizar o evento eu na minha carreira aí como atleta como professor treinador eu trabalho com atletas de alto rendimento né eu nunca tinha tido a chance de vir para uma plenária no meu país discutir qualquer coisa relacionada com o sistema esportivo nacional com uma política de esporte nacional com qualquer coisa nesse sentido é a primeira vez que eu venho discutir estou acostumado a falar na sala de aula de fisiologia de treinamento esportivo mas é bacana eu preparei aí alguns pontos é da experiência que eu tive na ex-união soviética da rússia e eu cheguei lá em 1985 no ano da assinatura da perestroika e saí de lá em 1997 passei aí 12 anos lá tenho contato frequentemente com eles até hoje dou aula na universidade estatal nacional de cultura física da rússia então eu tenho contato com eles há mais de 30 anos também eu quero observar eu conversei com a coordenadora científica do ministério de esporte da rússia pedindo permissão para falar de algumas coisas né deles especificamente e acredito que nesse momento até ela esteja acompanhando isso então uma observação bom gente como é que a gente começa um bate-papo como esse primeiro contando uma experiência inicial quando eu cheguei naquele país em 1985 começo de 86 então o país vivia uma transformação política muito grande né vocês recordam a assinatura da perestroika e aqueles anos que sucederam a minha chegada até 1992 93 94 foram anos duros para aquele povo com aquela transformação e evidentemente que isso também foi muito difícil para mim né saindo do Brasil de toda essa tranquilidade entre aspas liberdade etc e tal no nosso país acabei caindo numa situação bastante diferente do que eu estava acostumado né e fui para lá evidentemente para fazer minha pós-graduação né que na época eu cheguei no mestrado e acabei ficando a carreira toda deles lá e interessado muito em fazer logo o meu curso se vir embora né apesar que quando eu cheguei alguém me diz olha você está dando entrada e você vai embora daqui 10 ou 12 anos né mas eu queria concentrar mas o que me chamou a atenção de tentar entender um pouco o sistema deles naquela oportunidade e essa evolução que aconteceu até hoje foi um fato interessante quando eu cheguei eu gostava de fazer exercício como gosto até hoje então eu pedi permissão lá aos coordenadores da época nós estamos falando daquela época 1985 86 e eles falavam pois não o que você quer fazer como estava um pouco frio já outubro novembro eu escolhi a natação então eu fiz um exame um dispensário médico de natação que cuidava disso e ele me autorizou você pode nadar 4, 5 vezes por semana na piscina da universidade estatal na época chamava Instituto Estatal da Ordem de Lênin de Moscou só que muito bem eu comecei a nadar e tal quando foi um dia eu resolvi correr eu vou correr na rua como eu corro aqui no Brasil e eu saí correndo na rua e eu via que as pessoas me olhavam estranho muito estranho né e aí daqui a pouco apareceu aquele motorzão grande costou do lado chamado agente da saúde na época e então ele me questionou Stop! onde é que está a sua carteira porque tudo carteira carteira tinha carteira pra tudo e aí eu peguei a minha carteira eu mostrei aí ele olhou falou você não está autorizado a correr eu falei ué quem autoriza sou eu o senhor não tem autorização o senhor tem autorização pra nadar pra correr o senhor não tem eu falei mas que é isso não posso correr não está multado aí fui multado me recolher levaram de volta se você quer correr você passa no dispensário médico ele vai te examinar e vê se libera também você pra correr eu não posso fazer do jeito que eu quero vou correr um dia nadar outro falou não você pode fazer mas você tem que ter autorização porque se te der um problema aqui no meio da rua e você pipocar aqui é o estado que vai ter que responder por você nossa aí eu fui fazer exame tudo de novo cardiológico e papapá falei poxa vida pra poder correr então eu tinha dois carimbos o da natação e o da corrida então eu jogava futebol eu jogava a noite depois que o que o KGB sossegava eu jogava escondido eu jogava futebol eu jogava escondido não tinha autorização pra jogar futebol agora veja bem então isso me chamou atenção na época como é que funciona isso né e aí eu ia acompanhando esse processo daquela oportunidade até hoje e a evolução com que eles tratam esse assunto que eles chamam ainda chamam de cultura física e esporte então eu não entendia no início o que será cultura física eu achava que era cultura fisiculturismo essas coisas né e na verdade você começou a caminhar e entender o seguinte a cultura física que eles chamam ou seja a ideia é a prática geral onde inclui todas as manifestações do esporte do esporte todas elas então eles chamam de cultura física a cultura do físico cultura da atividade física mesmo né e com uma influência muito grande em vários países como vocês estão vendo e outros que eu nem coloquei ali são muitos né que teve uma influência muito grande dessa questão chamada cultura física então naquela oportunidade nós começamos a tentar entender esse processo e eles começaram com essa ideia há muitos anos antes de 1900 eu li um livro de um camarada chamado Vladimir Boico de 1896 um manual escrito a mão na época onde ele já referendava dados de 20 e 30 anos atrás falando da cultura física daquela sociedade dizendo que aquele era o maior veículo social que eles tinham porque tinha uma preocupação com a saúde da sociedade e então os documentos mostram que entre 1917 1941 foi quando eles consolidaram essa questão da cultura física naquela sociedade ou para aquela sociedade alguns pressupostos alguns artigos eu tenho até algumas revistas aí na minha pasta mostram que muito originário ainda do exército vermelho e papapá depois as universidades sociais que eles chamavam começaram a estudar isso de uma forma diferente algumas publicações eu achei essas duas publicações 1928 1936 eles produziam algumas revistas que uma delas a primeira delas aqui está escrito aqui fisicultura e esporte quer dizer cultura física e esporte era uma revista popular que chegava na mão da sociedade né na sociedade universitária da sociedade as crianças recebiam isso em forma de gibi falando da importância da cultura física naquela sociedade né e lá do outro lado é uma revista mais específica mais técnica que chegava especialistas das universidades eles nunca tiveram muita universidade de cultura física no país hoje eles estão em menos de 20 universidades de cultura física no país nós temos provavelmente mais de 900 800 né eles ainda não tem muitas eles tem institutos eu prefiro falar daqui a pouco sobre institutos mas esse cara professor doutor cientista emérito Mati Veiev foi o camarada que conseguiu um pouco mais adiante nos anos 40 50 foi o que começou a escrever fortemente sobre essa questão da cultura física naquele país socialista né quer dizer a cultura física para eles era uma forma de se colocar esse povo para se movimentar o tempo todo desenvolvendo a cultura da prevenção de saúde o tempo todo todos os documentos que eu leio deles falam muito em qualidade de saúde qualidade de saúde né eles tinham horários diferentes nas empresas nas universidades permitindo as pessoas né instigando estimulando as pessoas a fazerem a prática da cultura física e obviamente que rapidamente já foi bastante discutido isso aqui hoje né isso vem da discussão da cultura da sociedade mesmo né da cultura das crenças né da arte né dessas questões relacionadas com a moral conhecimento ou seja cultura de uma forma geral e a aplicabilidade disso aí veio dentro dessas manifestações da cultura de uma sociedade quer dizer quando nós falamos em sociedade as culturas elas são bastante parecidas mas tem suas particularidades né então quando você coloca ali cultura religiosa existem particularidades nesse mundo afora né quando você fala na cultura antropológica existem suas diferenças é científicas né uma cultura de ciência existe cultura eu ando pra todo canto no continente africano pra todo lado existe uma cultura mais forte nas crenças na reza como é a cultura aí do por exemplo do futebol 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 antes de entrar no campo tá ali o árbitro sabe bem disso tem uma cultura própria dele uma crença dele tem que rezar tem que encostar o pé um no outro tem que gritar é a cultura do futebol aí eu lembro uma vez dirigindo o clube de futebol lá no Paraná o clube até de Paranaense nós saímos pra um jogo e nós esquecemos a santa a santa ficou no vestiário o ônibus andou os 200 quilômetros pararam antes e subiu um jogador junto com o massagista falou professor tem que voltar pra pegar a santa falei você tá louco porra já viajamos 200 quilômetros não, não, não mas sem a santa nós vamos perder o jogo aí eu olhei pro treinador treinador famoso vou poupar o nome do treinador ele falou pra mim professor não quero nem saber se o senhor resolve com eles aí eu falei não vamos voltar pra buscar a santa não jogador emburraram tudo sem santa nós não vamos aí tomei a decisão assim então vocês tocam e na primeira parada nós vamos comprar umas 5 santa daquela aí eles falaram esse homem esse homem o coração dele não é da nossa terra bom resumindo a pressão foi tão grande que eu resolvi pegar um táxi e voltar pra buscar a santa eles falaram não a santa tem que entrar no ônibus ela tá lá no vestiário a última oração foi feita com ela tivemos que voltar pra pegar a santa levamos a santa lá pro jogo lá em santa catarina mas a santa foi pega com tanta raiva que eu peguei que a santa quebrou o pescoço quando chegou lá eu tive que colar o pescocinho da santa e coloquei lá pros caras rezar mas colei que a santa ficou com o pescocinho meio de lado assim bom resumindo perdemos o jogo e a conversa era a santa professor então as outras vezes eu como acadêmico as outras vezes eu era o primeiro a dizer cadê a santa ou seja o conhecimento popular a crença é muito forte numa sociedade né então política é uma cultura enfim cultura artística regras as leis né os costumes e entra lá o que se chama de cultura física quando você fala por exemplo de cultura artística é interessante eu as vezes ia com alguns colegas no teatro borsó e ia assistir a melhor ópera do mundo eles começavam tocar aquela ópera demorava mais ou menos um minuto e meio pra mim dormir várias vezes eu acordava encontrava meus amigos principalmente o José da Espanha ele chorando de emoção porque ele disse pra mim que aquele grupo que estava tocando ópera nunca mais nós íamos ver na vida dentro de mim eu falava graças a Deus e aquele negócio e ele chorando e eu dormia é cultura provavelmente se estivesse tocando lá um Tatiana que era no barraco eu estava firme porque aquilo faz parte da minha alma do meu espírito do meu coração a ópera não então quando a gente fala nessa nessa cultura é uma coisa muito interessante e quando você chega na cultura física né também tem diferença todo mundo gosta lá do futebol do voleibol do rainibol mas cada país tem sua sua prática cultural mais forte o caso deles especificamente eu trabalhei aí com eles no futebol então uma final por exemplo do campeonato nacional no estádio de Lene tem 20 mil pessoas três dias depois uma final de hockey sob gelo tem 100 mil pessoas no estádio quer dizer então eles praticam tudo mas eles tem a cultura deles da modalidade deles e faz parte do mitia deles bom então isso tudo leva evidentemente uma mistura nisso tudo no conceito que eles têm sobre isso ou seja a cultura da sociedade deles frio oito meses por ano coberto de neve pá 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 leva eles para a cultura de atividade física diferente da gente né eles gostam de jogar lá o braço de ferro deles eles gostam de disputar as lutas eles praticam mais esportes de sala do que nós né e por outro lado a cultura física deles influencia no esporte que eles praticam na sociedade eles têm toda uma característica para aquele tipo de modalidade esportiva que se difere da nossa aqui bom por outro lado é o seguinte como é que eles veem o esporte na cultura deles eles veem o esporte com manifestações eu não enxergo bem ah tá bom é com manifestações diversas por exemplo o esporte para eles tem uma conotação interessante um pouco diferente do que a gente sempre discute por aqui né a gente quando fala esporte vem na mente logo a alta competitividade para eles o conceito de esporte eu tenho lido vários livros de filósofos famosos que lidam com o esporte russo esporte para eles é um conceito singular é esporte mesmo esporte para eles vem de espontaneidade esporte para eles vem de esportividade então esporte para eles é qualquer manifestação que existe de movimento de exercício na sociedade por exemplo fazer musculação caminhar nadar né isso tudo para eles é esporte agora o que é interessante é o seguinte você pratica várias modalidades de esporte então esporte vem de espontâneo eu decido eu faço eu tenho prazer não importa qual é a manifestação eu disputo olimpíada eu tenho prazer em fazer isso então eu não gosto disso eu jogo esporte com meus filhos no parque eu caminho no bosque isso tudo para eles é esporte e verdadeiramente o seguinte então aí vem as manifestações diversas que aí estão que é o esporte como um fim de condicionamento físico das pessoas é o esporte como um tratado para melhorar a qualidade de saúde das pessoas é o esporte dando oportunidade ao talento porque numa sociedade existe o talento do esporte da música da arte e ele precisa ser oportunizado é o esporte dando oportunidade a quem gosta do rendimento mas para eles também tem uma coisa interessante eles entendem que uma totalidade muito alta da sociedade deles participam do esporte praticam o esporte até mesmo sem se movimentar então eles entendem que o camarada que assiste o esporte que assiste o basquete que assiste o futebol que assiste a ginástica ele ama apesar de não praticar não executar ele é um participante do esporte né e a partir daí alguns conceitos vou passar rápido porque eu sei que vocês já estão cansados alguns conceitos são conceitos estatal que ainda vem daquela época quer dizer a manifestação de esporte de uma sociedade é um direito das pessoas é um dever do estado o esporte pode representar a soberania não só de ganhar medalha mas da saúde de um povo e assim a coisa anda mais ou menos por aí que são conceitos que ainda vem daquela época que eles preparavam os soldados para enfrentar a neve para enfrentar a guerra algumas publicações que a gente tem mais recente coloca a cultura física numa nação como uma um viés de grande importância em qualquer que seja o governo entende-se a cultura física um processo único apesar de haver alguns segmentos de prática da cultura física então por aí caminha o raciocínio da cultura física e conforme já coloquei a vocês o conceito do esporte para me falar um pouquinho de esporte ele vem de esportividade espontaneidade quer dizer então quando eu decido que a partir da semana que vem eu vou começar a caminhar eu estou fazendo esporte e esse conceito mostra que qualquer que seja a manifestação de esporte existe um regulamento existe regra existe a regra oficial por isso então para eles o esporte só tem duas saídas é esporte oficial e esporte não oficial esporte oficial onde pratica a menor quantidade de pessoas no mundo que é o esporte regido pelas regras internacionais pelos comitês olímpicos internacionais então esse é o esporte oficial ele é praticado pelo atleta que se preparou mas também o esporte oficial pode ser praticado por pessoas que não se prepararam por exemplo o cara trabalha no banco mas no final de semana ele joga o futebol dentro das regras oficiais e o esporte não oficial é tudo o que acontece fora do regulamento olímpico você decide a regra momentaneamente as regras são adaptadas as regras é da família a regra é da sociedade enfim é todas as manifestações de atividade física onde não tem preocupação com a regra oficial e a partir daí algumas coisas que eu tenho lido do próprio do nosso da nossa forma de pensar e de outros países é que por exemplo aquilo que nós chamamos de lúdico recreativo lazer pra eles é processo pedagógico da prática do esporte eles não gostam de dividir e dizer esse esporte é recreativo porque pra eles o esporte não é recreativo o movimento é movimento se o camarada estiver correndo aqui em volta dessa quadra aqui e nós estivermos cantando aqui ah tirei o pau no gato eu abordei o esporte de forma recreativa só isso mas se eu parar de cantar aqui ele vai continuar correndo de uma forma mais sistematizada então o esporte não é recreativo o esporte é a prática do movimento o recreativo é a abordagem que eu dou aquela prática naquele momento quer dizer então o recreativo lúdico tudo é lúdico qualquer que seja manifestação de esporte tem que ter ludicidade senão não é possível a pessoa realizar isso e assim é o raciocínio então veja bem esporte educacional então quando eu falava isso em qualquer discussão científica eu era sempre repreendido porque parece que a minha fala era aqui é educacional e lá não é educacional se é esporte ele tem um viés de educação o tempo todo ele não pode ser um esporte aí educacional e o outro não né isso na visão deles lá um princípio fundamental por exemplo aqui a gente diz assim eu sou professor de exercício físico e saúde e ele é de esporte como? saúde é um princípio da prática do esporte não é uma área ele é um princípio pedagógico da prática do esporte seja esse esporte fitness na academia ou seja o esporte lá nos jogos olímpicos né então é mais ou menos por aí o raciocínio como é que eles organizam isso tudo então esse já é um um trabalho bastante recente você vê ela vigente desde 2008 pra cá onde eles criaram a abordagem ou seja a diretiva do esporte modificou bastante daquele sistema antigo ou seja ligado à presidência da república você tem ali o governo da federação russa alguns o ministério de esporte turismo e política da juventude eles organizam isso aí eles proveem isso aí com alguns organismos né de poder executivo em regiões estados municípios e a ideia é sempre tudo no domínio da cultura física e esporte dentro da cultura física está o esporte mas o esporte também tem sua particularidade principalmente quando ele fala no esporte de rendimento né e alguns alguns setores ali embaixo né ligado à gestão o presidente ele tem ligado diretamente ao gabinete do presidente da república um conselho um conselho nacional uma comissão anexa à presidência da república onde eles estudam eles dão conselho à presidência eles supervisionam o ministério de esporte eles supervisionam as ações que acontecem com relação à questão financeira do esporte do país e eles dão conselho ao presidente ou seja os pensadores aqui embaixo do ministério desenvolvem seus projetos seus programas e esse conselho nacional aprova ou não da palpite né sobre tudo que estão pensando por outro lado você tem alguns departamentos públicos sociais de cultura física né ligado a isso que estão espalhados por todo o país eles tem muita particularidade a cultura deles tem muita particularidade de prática da cultura física né você pega o lado mais siberiano frio muito frio é uma cultura um pouco diferente né da central de Moscou por exemplo e vão compondo isso com alguns centros de federação de preparação esportiva centros relacionados a preparação física né e na base aqui você vai vendo aqui as escolas esportivas organizações de estabelecimento de ensino e ciência do esporte o que que é isso não, não vou fechar vou fechar dois minutinhos os grupos de prática esportiva são grupos que a própria a própria sociedade se reúne né são as associações de bairro afinal as instalações esportivas as empresas indústria enfim a mídia então esse conselho é muito importante em cima lado esquerdo aqui da onde está ali o presidente da federação russa esse conselho é o conselho normatizador de tudo isso que acontece na sociedade então a partir daí desencadeia todo o processo de como é que funciona o esporte um minuto você me dá um minuto só Leandro Ivandro posso ter mais um minutinho só para mostrar esse raciocínio esse slide só e o raciocínio na verdade parte de alguns princípios hoje pela manhã vi um colega aqui falando de primeiro determinar os princípios antes de organizar um sistema então o princípio básico é oportunizar as pessoas dar oportunidade às pessoas de ter experiência com a cultura física seja ela manifestação que for então a cultura física está na indústria na empresa na escola na família no bairro na igreja esse é o primeiro passo você dá oportunidade às pessoas segundo eles procuram sempre estar identificando principalmente nos jovens a identificação acontece na escola fundamental verificando qual é a potencialidade do garoto para o esporte por outro lado vem aquilo que se chama de promoção quando você identifica então você passa a promover o jovem dentro daquela atividade em que ele já mostrou certa potencialidade e aí passa o processo de seleção e depois vai para o aperfeiçoamento esportivo quer dizer então esses são alguns princípios básicos na oportunização eles conseguem segurar o chamado culturar a cultura física as universidades estão muito ligadas a tudo isso eles tem um sistema bem unificado o ministério de esporte ele tem total ligação com o centro de universidade de formação de profissionais então essa cultura deles é uma coisa interessante para finalizar a formação de um profissional aí demora por volta de seis anos período integral e eles entendem o seguinte o cara entra na universidade ele passa um período estudando cultura sociedade ciência é o primeiro bloco todos estudam cultura sociedade ciência porque é lá que ele vai atuar o segundo bloco de formação eles estudam a biologia do esporte o funcionamento do corpo do indivíduo então eles passam um período estudando todas as disciplinas relacionadas com o corpo humano já estudaram sociedade já estudaram ciência já estudaram cultura estudam desenvolvimento biológico o terceiro bloco eles vão estudar as manifestações do esporte na sociedade todas elas a manifestação desde o jovem terceira idade as manifestações competitivas e etc e o último bloco o cara se especializa então a hora que nós vamos trabalhar aquele colega que está dando aula para a criança aquele que está dando aula para a terceira idade e o que está no esporte de rendimento ambos têm uma formação de sociedade muito forte conhece muito bem o funcionamento do corpo e tem a sua especialidade especialidade de atuação é mais ou menos por aí que segue depois eu tenho muito material aí posso deixar à disposição de vocês tá bom? um abraço ambos têm uma formação de sociedade muito forte conhece muito bem o funcionamento do corpo e tem a sua especialidade especialidade de atuação é mais ou menos por aí que segue depois eu tenho muito material aí posso deixar à disposição de vocês tá bom? Um abraço. Obrigado. Nossos agradecimentos ao professor doutor Antônio Carlos Gomes, da excelente explanação. Gostaria de dizer que a lista de inscrições para as falas e as perguntas, depois do debate, está com a Jaqueline, ela está em pé ali, por favor, quiser começar a fazer suas inscrições, será pela ordem realmente da inscrição. Eu gostaria também de registrar, esteve por aqui, o deputado de Minas Gerais, o deputado Marcelo Arro, que permaneceu e acabou também saindo, esteve aqui no plenário. Bom, passamos agora, neste momento, falará o senhor professor doutor Walter Brasch. Alô. Então, muito boa tarde. Queria agradecer o convite e parabenizar pela organização desse evento. Saudar os colegas de mesa. Dizer que, ao contrário do professor Gonçalo, sou um estudioso dos sistemas esportivos, muito menos do sistema alemão. Tenho algum conhecimento, uma vez que fiz a minha formação de pós-graduação naquele país. Mas, me disponho aqui a fazer alguns comentários sobre esse sistema, que talvez possam ajudar a gente, e complementar esses comentários, com alguns ganchos que eu queria estabelecer com a apresentação, tanto do professor Gonçalo, como do professor Antônio Carlos. Alguns elementos que talvez possam ajudar a gente a pensar a organização do esporte no Brasil. Não por acaso, eu tomei como mote, para apresentar rapidamente, como está organizado o esporte na Alemanha, a distinção entre o que se chama de Leistonsport, que seria o esporte de alto rendimento, e o Breitonsport, que seria o esporte de amplo, quando chamás aqui de esporte para todos. Então, inicialmente é importante, para entender essa organização na Alemanha, dizer que a Alemanha tem uma longa e forte tradição no plano das associações ginásticas e esportivas. Tradição que remonta ao século XVIII. Essa tradição fez com que hoje existam em torno de 91 mil associações ou clubes esportivos espalhados pela Alemanha, ou seja, uma rede, uma grande capilarização da estrutura esportiva, inclusive em pequenas comunidades. Esses pequenas, essas clubes ou associações, elas podem associar-se a federações que são regionais, estaduais e também nacionais. É fundamental entender que essas associações, na sua grande maioria, esses clubes, estão voltados para a própria comunidade, ou seja, como uma forma de oferecer a possibilidade das práticas esportivas e outras práticas corporais, não esportivas, para a população que circunda aquelas associações. Até recentemente, mais especificamente até 2006, no sistema esportivo alemão existiam duas organizações que eram paralelas, uma federação que reunia todas as associações e todos os clubes do país, que é a famosa Deutsche Sport, uma federação alemã, e o Comitê Olímpico Alemão, e que era paralelo a essa, que tinha uma outra organização. Em 2006, eles reuniram, uniram essas duas organizações, numa associação que se chama Federação Alemã Olímpica de Esportes. Essa federação, então, ela é responsável por esse grande espectro da prática esportiva na Alemanha, e ela tem basicamente três grandes departamentos, essa federação. O Departamento de Esporte de Alto Rendimento, o Departamento de Desenvolvimento do Esporte, que seria exatamente esse que cuida do chamado Brighton Sport, ou seja, o esporte amplo da população, e o esporte da juventude, que tem programas específicos. Aqui é importante, não se chama esporte escolar, chama esporte da juventude, porque essa federação não tem uma ingerência muito direta, ou não tem uma ingerência direta sobre o esporte escolar, que está vinculado aos Ministérios da Educação dos Estados. Muito bem. Essa fusão, em 2006, trouxe uma certa inflexão na política esportiva da Alemanha, e esse fato está relacionado, embora não só, mas está fortemente relacionado com a chamada reunificação da Alemanha, que vai acontecer em 1989, pós-queda do muro de Berlim. A Alemanha Oriental tinha uma outra organização esportiva, completamente diferente, quase não tinha clubes esportivos, era uma forma de organização baseada na famosa pirâmide esportiva, que era voltada, fundamentalmente, para o esporte de alto rendimento. Muito bem. Eu queria ressaltar, então, alguns desenvolvimentos, alguns desdobramentos dessa fusão, dessa relação entre o esporte mais amplo da população e o esporte de alto rendimento. Nas décadas de 1970 e 1980, particularmente nos países do norte europeu, e aí incluída a Alemanha ocidental, mas excluída a chamada DDR, que era a Alemanha Democrática, ou a Alemanha do Leste, nessa época, no contexto do chamado welfare state, do Estado do Bem-Estar Social, desenvolveram-se grandes campanhas e programas e iniciativas políticas de ampliação da prática esportiva por parte da população em geral. Quem se lembra da campanha Mexa-se aqui no Brasil, era um desdobramento da campanha Esporte para Todos, que vai se iniciar exatamente nos países do norte europeu. Essas campanhas de ampliação da prática esportiva foram apoiadas pelo poder público, mas também fortemente apoiadas pelas grandes empresas de seguro-saúde, por razões óbvias, e elas foram apoiadas tanto nos planos municipal, quanto estadual e nacional. Concretamente, esse apoio se expressou na forma de subsídios e recursos para a melhoria das condições da prática na rede já existente de clubes e associações. Como eu coloquei, era extremamente abrangente na Alemanha. Então, tivemos programas de subsídios, por exemplo, para renovar, melhorar as instalações desses clubes, subsídios públicos, para melhorar a alocação de professores de educação física para orientar as práticas nesses clubes, que são clubes privados. Muito bem. Esse fenômeno transformou a sociedade alemã, e eles têm orgulho disso, numa nação esportiva. Só que essa expressão, a gente não pode esquecer, essa expressão, nação esportiva, aqui não está associado ao sucesso olímpico da Alemanha ocidental, ou ao sucesso no esporte e alto rendimento. Aliás, o sucesso da Alemanha ocidental, na época, se comparado com a Alemanha oriental, era pífio. A Alemanha oriental, com um terço da população, tinha um desempenho olímpico três vezes melhor do que a Alemanha ocidental. Então, nação esportiva, aqui significa acesso, da grande maioria da população, à prática esportiva. Então, os dados, em função disso, indicam que em torno de 50% da população alemã participa hoje regularmente de práticas ginásticas esportivas. Se terem uma ideia, eles têm em torno de 30 milhões de pessoas associadas a esses clubes. Quer dizer, diz que cada um, um em cada três alemães participa de um clube desses. Aliás, tem uma tradição forte, chamado associacionismo, né? Brinca-se quando dois alemães se encontram na esquina e se fundam um clube esportivo. É uma brincadeira que é comum lá. Bom, o que eu queria destacar aqui, nesse sentido, é o seguinte, que essa expansão da prática, com esses movimentos, vai promover no plano da organização do esporte e do entendimento do esporte, uma grande ruptura, que é a ruptura com a famosa pirâmide esportiva. Ou seja, chega-se à conclusão de que aquela pirâmide esportiva não expressa o que acontece no plano da prática esportiva num país. Você tem um esporte praticado pela grande massa da população, com determinadas características, com determinados sentidos, e outro esporte que é praticado por um grupo pequeno, seleto, que tem outras características. Ou seja, não dá para associar esse esporte, chamado Brighton Sport, com o Leistun Sport, porque são coisas muito distintas. Então, a ideia da pirâmide esportiva, que, segundo o professor Gonçalo, de alguma forma, ainda é vigora nos Estados Unidos, ela tem um rompimento com essa perspectiva nessas décadas de 70 e 80. Bom, esse fenômeno do esporte, da sociedade esportiva alemã, levou a chanceler Angela Merkel, por ocasião exatamente da instalação dessa Federação Alemã Olímpica de Esportes, mais especificamente em maio de 2006, a reconhecer explicitamente, aí abre aspas, o grande pilar, se não o mais sólido fundamento do esporte alemão, é o esporte para todos, o Brighton Sport. Então, há esse reconhecimento. No entanto, esse reconhecimento, como em muitos países, inclusive o nosso, não tem correspondência quando se observa a destinação de recursos e esforços públicos. O discurso é esse, mas na hora da ação, o que é privilegiado é o esporte de alto rendimento. Então, o que os críticos do atual sistema alemão indicam é que ganhar medalhas tornou-se, na verdade, o grande mote orientador das ações da Federação Olímpica Alemã de Esportes. Fala-se, inclusive, num processo de DDRização do esporte da Alemanha Oriental. DDRização fazendo menção à antiga Alemanha Oriental, ou seja, a uma aproximação com o modelo antigo da Alemanha Oriental. Bom, eu evidenciei esse aspecto da relação entre esporte e rendimento e esporte para todos, porque no meu entendimento ele é extremamente fundamental para a gente pensar em como organizar o sistema ou organizar a prática do esporte no país. É importante, fundamental, que a gente olhe para o fenômeno esportivo e possa entender ou partir das suas diferentes características, suas diferentes funções sociais e distribuição entre diferentes grupos sociais. Por exemplo, o engajamento desigual na prática esportiva em função da posição de classe social e assim por diante. é crucial compreender o significado social das diferentes manifestações do esporte, bem como suas articulações com diferentes subsistemas sociais, como a economia, como a educação, como a cultura e assim por diante, como foi inclusive colocado hoje para amanhã. O esporte tornou-se ao longo do século XX um fenômeno muito multifacetado. Então, se no começo do século XX a gente precisa falar no esporte, hoje nós temos que entender que o esporte tem características muito diferenciadas. Essas diferenças conferem múltiplos sentidos e são praticados também por diferentes grupos sociais com diferentes sentidos. Então, foi um fenômeno extremamente complexo. Diversificaram-se muitas modalidades, diversificaram-se as formas de práticas, os equipamentos necessários e assim por diante. Uma das suas manifestações, já citada aqui, que é o esporte de alto rendimento, tem algumas características que são importantes para a gente, para a nossa discussão. Primeira característica importante, as ações no interior desse sistema, do esporte de alto rendimento, estão orientadas pelo código binário da vitória e da derrota. Esse é o código que orienta as ações interior desse sistema. Uma outra característica importante para pensar as políticas públicas, ele é praticado por um grupo pequeno e seleto de pessoas que passam por um treinamento muito específico. ou seja, desenvolveu-se uma tecnologia muito específica, que é muito diferente da tecnologia necessária para a prática do esporte, como é o esporte chamado esporte para todos. Outra característica fundamental é de que esse esporte está organizado mundialmente e está organizado a partir da lógica da mercadoria. a sua mercadoria é a performance como espetáculo. Daí a mídia, principalmente a TV, ser parte constitutiva do sistema. Então, a mídia não é mais algo fora do sistema esportivo, já é parte do sistema esportivo, inclusive, o que colocou o professor Gonzalo, quer dizer, de onde vem o dinheiro? Da TV? O dinheiro do esporte. Quer dizer, não é mais possível pensar o esporte de alto rendimento espetáculo sem a participação da mídia. E o que que o esporte produz? Produz um espetáculo que é mercadoria. Então, é fundamental ter claro que os códigos ou o sentido da saúde, da educação, não desempenham nenhum papel como orientadores do esporte de alto rendimento. A época do chamado esporte virtuoso já se foi. Ao contrário, o esporte de alto rendimento caminha na direção de se tornar um problema de saúde. E o fenômeno do doping desautoriza a falar em influência educativa positiva desse tipo de esporte. Nunca é demais ressaltar que quando se fala de impactos positivos da prática e da atividade física, seja esportiva ou não, sobre a saúde, por exemplo, inclusive reduzindo o custo do sistema de saúde, não está se falando do esporte de alto rendimento, e sim de práticas massivas por parte da população em geral. Aliás, reivindicar a participação do Estado na realização dos mega eventos esportivos, hoje é feito pelo sistema esportivo, não mais com base em argumentos do tipo repromoção da saúde ou do desenvolvimento educativo, e sim a partir de argumentos econômicos. Quantos empregos vai gerar a Olimpíada no Brasil, quantos turistas vão vir para cá, etc, etc. Não se fala mais em impactos sobre saúde, etc, porque não é esse o sentido dessa prática. Voltando à Alemanha, é interessante lembrar também o que disse o chancelar Helmut Schmidt, quem é da política vai reconhecer quem é essa figura, Helmut Schmidt, um grande político alemão da social democracia alemã, que sucedeu o Willi Brandt. Em 1975, ele disse numa conferência da Federação Alemã de Esportes, em Frankfurt, abre aspas, o número de medalhas não diz absolutamente nada a respeito da liberdade e do grau de justiça existente em uma sociedade. Ou seja, as medalhas olímpicas e outros troféros esportivos internacionais, se constitui hoje um fetiche utilizado pelas multinacionais esportivas, incluídas aí as próprias organizações esportivas e as empresas a elas ligadas, para manterem altos seus produtos. Entendo, portanto, que essa manifestação do esporte precisa ser considerada como o que ela é, uma parte da indústria de entretenimento e receber tratamento por parte do Estado como tal, ou seja, como segmento da economia. Portanto, uma ação eminentemente regulativa do Estado. Por outro lado, ou por isso mesmo, entendo que o núcleo e a preocupação central das políticas públicas de um sistema esportivo nacional deveria ser o cidadão comum. Refiro-me aos 190 milhões de brasileiros que não são atletas de alto rendimento. A esses devem se destinar os recursos públicos. voltando à questão da superação do modelo da pirâmide esportiva. Um dos desenvolvimentos recentes do alto rendimento era de que ele se tornou uma prática tão especializada com uma tecnologia tão específica que sua relação com a prática esportiva do cidadão comum se alterou também substancialmente. Por isso, a dificuldade enunciada pelo professor Gonzalo, várias vezes enfatizada, da dificuldade de articular o que é o esporte que é praticado pelo cidadão comum com o sistema de esporte de alto rendimento. É porque não se conectam mesmo. Então, não é uma dificuldade conceitual ou de esforço organizativo. É que são coisas muito distintas. O cidadão comum não toma como referência para a prática esportiva o que acontece no esporte de alto rendimento. Isso explica porque o nível da prática esportiva por parte da população não é afetado pela realização de mega eventos esportivos num determinado país. As pesquisas mostram isso. Aliás, algumas pesquisas mostram que diminui. Foi o caso de Sidney, na Austrália. Por quê? Porque não é esse o modelo, não é essa a referência para a prática do cidadão comum. Eu preciso ter dois metros de altura e treinar muito para enterrar bola de basquete. Melhor fazer uma caminhada. os equipamentos outra coisa importante os equipamentos sociais para essas duas práticas também são absolutamente diferentes. O esporte alto rendimento exige cada vez mais equipamentos específicos e com um alto nível de tecnologia que os tornam extremamente caros e não são utilizados pela população geral. Por outro lado, os equipamentos para a prática do esporte do cidadão comum têm a vantagem de poder compor de forma muito mais sustentável o ambiente urbano e são muitas vezes multifuncionais em contraposição à especificidade e monofuncionalidade dos equipamentos destinados ao esporte e alto rendimento. Por exemplo, vou dar um exemplo só. Ciclovias são utilizadas para o deslocamento para o trabalho mas também para o lazer no final de semana. Elas são ocupadas por os chamados atletas de final de semana ou pessoas que gostam de andar de bicicleta. Ao passo que, por exemplo, um velódromo que vocês sabem é um equipamento para corridas de ciclismo tem um custo altíssimo e é utilizado somente para uma prática muito específica de um grupo seleto e extremamente pequeno. É importante o meu entendimento ter claro que uma política pública que quer promover a prática esportiva como promoção de saúde como lazer ativo precisa votar-se totalmente para as práticas corporais de movimento do chamado cidadão comum. E volto a repetir que estão muito longe das práticas esportivas de alto rendimento. É preciso considerar também que no Brasil na medida que nós descemos na hierarquia social diminui o envolvimento com práticas corporais esportivas. Nós temos um forte corte de classe e quando se refere às mulheres essa dimensão é ainda maior é acentuada. Quero fazer menção agora ao chamado esporte escolar. na nossa legislação se fala ainda de um esporte educacional. Já foi colocado pelo Antônio Cález e eu concordo com ele. Essa é uma denominação que no meu entendimento é equivocada. No sentido geral toda a prática esportiva é educativa. Se eu não faço um julgamento de valor obra sobre o tipo de educação que acontece aí. Toda prática que tem inclusive um grande envolvimento emocional efetivo tem uma influência sobre o desenvolvimento das pessoas. O que se chama no Brasil de esporte educacional é basicamente esporte praticado por escolares. Aqui nesse plano nós temos um dos maiores equívocos no plano das políticas públicas. Pois o sistema esportivo trata o esporte escolar como um segmento, um seu segmento. No caso brasileiro com a participação do Ministério do Esporte. quando na verdade trata-se enquanto prática ligada à escola de uma prática atinente ao nosso sistema educacional. Portanto, por ele deve ser responsável o Ministério da Educação. É óbvio que em diálogo com o Ministério do Esporte e com outros ministérios ou outros segmentos do governo. Entendo que o sistema esportivo nacional pode fazer menção à prática do esporte no âmbito escolar, mas também deve deixar explícito que a responsabilidade pelo seu desenvolvimento é dos órgãos municipais, estaduais e federais de educação. Queria relembrar aqui, já que estamos falando em princípios, os princípios que foram aprovados pela primeira conferência nacional de esporte de 2004 e que devem orientar a construção do sistema nacional de esporte. Primeiro princípio é o projeto histórico de sociedade comprometido com a reversão do quadro de injustiça, exclusão e vulnerabilidade social ao qual se submete grande parcela da nossa sociedade. Esse é um princípio para orientar a construção. Segundo princípio, o reconhecimento do esporte e do lazer como direitos sociais. Terceiro princípio, a inclusão social compreendida como a garantia do acesso aos direitos sociais de esporte e lazer a todos os segmentos, sem nenhuma forma de discriminação, seja de classe, etnia, religião, gênero, nível socioeconômico, etc. E quarto princípio, a gestão democrática e participativa, com ênfase na transparência no gerenciamento dos recursos. Queria, para finalizar, lembrar, então, que na verdade, nós estamos tratando de três fenômenos com características muito distintas, que operam com códigos muito distintos, são orientados por códigos muito distintos. Se fosse sumarizar, eu diria, o esporte alto rendimento, que é orientado pelo código mais medalhas, o esporte para todos, que é orientado pelos códigos mais saúde, mais diversão, mais qualidade de vida, e o esporte escolar, que deveria ser orientado pelo código mais educação. Muito obrigado. Nossos agradecimentos ao professor doutor Walter Brasch, finalizadas as apresentações, agora vamos abrir os espaços, e como é uma atividade da subcomissão do esporte que vai discutir o plano nacional do esporte, a prioridade sempre é dos deputados, mas o deputado João Derli, eu acho que é o único presente aqui, abre mão e fala na sequência, nós também queremos registrar a presença que esteve aqui, o deputado Goulart de São Paulo, grande amigo, nosso colega meu de partido. Bom, dando sequência então à questão da lista, quem fala agora, a palavra está para Carolina Ribeiro Galvão Diniz, consultora legislativa da Câmara dos Deputados. A vontade. Boa tarde. Gostaria de parabenizar todos os palestrantes, foram, sem dúvida, excelentes apresentações, objetivas, críticas. com certeza, além de terem muito esclarecedoras, muita informação para o trabalho que a gente está desenvolvendo aqui na Câmara, discutindo o sistema, me trouxe muitas dúvidas em relação às três apresentações. Em primeiro lugar, professor Gonçalo, o senhor falou que no sistema educacional, no esporte escolar americano, a gente tem aquele mito de que é financiado pelas escolas, muitas escolas públicas, e, na verdade, tem muita participação do voluntariado das famílias, do desenvolvimento do esporte escolar. Eu gostaria de ter a seguinte dúvida. Não existe nenhum tipo de patrocínio para o esporte escolar. Uma vez eu li que a estrutura das ligas escolares, as formas da competição, os estádios, essa cobrança de ingresso, me fez imaginar que haveria uma parte de financiamento desse esporte escolar por parte do público, principalmente também na questão do esporte universitário. Você vê que o esporte universitário, como o senhor falou, ele é financiado pelas televisões, muitas universidades têm essas televisões da universidade, então, eu imagino que sim, o público financia esse esporte. O americano que, em vez de estar praticando esporte, faz o esporte à recriação por meio de espectador, de torcedor. Então, queria que o senhor, por favor, informasse se realmente existe esse patrocínio, esse dinheiro privado de empresas no esporte escolar, no esporte universitário, além do dinheiro da televisão. gostaria de saber no esquema de Quebec, lá no Canadá, quem é que financia os colégios esportivos. Porque, quando o senhor falou do colégio esportivo, me deu a impressão de uma preocupação com o pós-carreira daqueles atletas, né? Muitos atletas abandonam a educação por causa dos treinamentos, e ali, talvez, fosse uma tentativa de política para contribuir para a educação, formação até no pós-carreira. Quem financia esses colégios esportivos? O senhor falou também do esporte profissional. Aqui no Brasil, a gente tem, por lei, a Lei 9.615, que é a nossa Lei Pelé, nossa Lei Federal, ela classifica o que é esporte profissional. Atleta é esporte profissional. É aquele que, cujo profissional, o atleta, ele é remunerado por meio de um contrato de trabalho. Isso é muito importante essa definição para a gente, que na nossa Constituição define que a gente vai dar tratamento diferenciado para o esporte profissional e o esporte não profissional. A gente já chegou a ter em lei definição, conceito de esporte semiprofissional. Então, eu fiquei curiosa para saber como que nos Estados Unidos o senhor entende esse esporte profissional e na Alemanha também, professor Walter, se existe outra diferença, porque eu fiquei impressionada com aquela atleta, aquela ginasta americana, de ter a família hipotecada à casa. Veja bem, aquilo é um esporte de altíssimo rendimento. E imaginei que ela estivesse sendo altamente patrocinada. Aquilo ali quase que chega de esporte profissional. Ele não é espetáculo, ele não gera renda, não é assim, não é espetáculo que você vende ingressos para um ginásio, como basquete, como hockey, mas como é que é vista essa questão de esporte profissional na Alemanha e nos Estados Unidos? Com certeza tinha mais, mas eu com o microfone eu fico assim. Obrigada. Eu que agradeço. Como tem 12 inscritos, vão fazer em dois blocos de seis perguntas e daí depois nós passamos em torno de cinco minutos para cada expositor se posicionar em relação às perguntas. Próximo, Paulo Sabioni, Valinhos. Boa tarde a todos, eu sou o Paulo Sabioni, vice-presidente da ONED, secretário de esportes de Valinhos. Eu queria fazer uma colocação, eu vi os posicionamentos, aqui no Brasil nós temos um apoio direto ao atleta, primeiro vou fazer um esporte de rendimento, depois outra como gestor. Nós temos um apoio direto ao atleta que é o Bolsa Atleta, que investe 85% dos valores nos esportes olímpicos e 15% nos esportes não olímpicos. Eu acredito que não deu tempo do professor Antônio Carlos Gomes chegar a parte do apoio governamental ao atleta ou não, mas o professor Bravo colocou que no Canadá, salvo engano, o nome da lei era ou pódio, tem um apoio direto ao atleta, sem passar por federações, direto ao atleta, semelhante ao nosso. E o professor Walter não colocou nada sobre a Alemanha. Eu queria saber se isso ocorre também na Rússia como na Alemanha, na Inglaterra o professor Bravo não colocou, nos Estados Unidos já deixou claro que não. Eu queria saber se tem esse tipo de apoio. Enquanto gestor, eu queria saber dos três palestrantes se há na Rússia ou na Inglaterra ou nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, o professor foi claro que não. No Canadá deu a entender que tem uma previsão orçamentária mínima para o esporte dentro dos municípios por lei. No Brasil, nós temos o mínimo que o gestor municipal é obrigado a investir em educação, o mínimo que é obrigado a investir em saúde sob pena de responsabilidade. Porém, no esporte não tem esse mínimo, que é uma grande batalha de todos nós da área esportiva de no mínimo 1% do orçamento municipal ser destinado ao esporte. Eu queria saber se há algum tipo dessa vinculação em um desses sistemas que foram expostos aqui. No mais, parabenizar a todos os senhores e realçar o prazer de estar novamente com o professor Antônio Carlos Gomes, amigo de longa data. Obrigado, senhor Paulo Sabioni, secretário de Esporte de Valinhos. Agora, com a palavra, senhor Matheus da Costa, da Universidade Federal de Santa Catarina, é isto? Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer à ANAF, Federação de Habitagem, por ter feito o convite para que viesse de Florianópolis até aqui. Gostaria de explicar um pouco pelo motivo de que eu estou aqui. Eu sou pesquisador de um projeto chamado RISCA, que trabalha dentro da Universidade Federal de Santa Catarina com a extensão do esporte através da contenção de riscos para a saúde e para o uso de drogas dentro da universidade. Nesse sentido, se eu parabenizar o professor Walter, as nossas pesquisas têm ido no sentido do que ele falou, do esporte de alto rendimento como não sendo a melhor maneira de combater o uso abusivo de drogas, que era o nosso medida inicial, mas eu gostaria de falar algumas coisas sobre a saúde. Nós entendemos que o esporte tem que ser visto como um programa de saúde. Isso porque, inclusive ontem foi divulgado que menos de 50% dos brasileiros praticam alguma atividade esportiva. E, dentro das mulheres, esse número cai para um quarto. Nesse sentido, nós descobrimos que a faixa etária onde se diminui drasticamente as atividades esportivas é entre 18 e 25 anos. E também que os jovens dentro da universidade têm os piores índices de saúde dentro das faixas etárias. Então, nesse sentido, dentro da Universidade Federal de Santa Catarina, tendo em visto que o governo federal tem feito um investimento maciço no esporte de alto rendimento, as iniciativas estudantis têm cumprido com esse esporte recreativo. Iniciativas estudantis como as associações atléticas e como os projetos dentro de coletivos. Então, nós trouxemos para cá, estamos tentando falar com alguns deputados sobre justamente a importância dessas iniciativas dentro do esporte nacional e como uma política de saúde. Então, a minha pergunta, na verdade, é como as práticas esportivas precisam ser vistas dentro da conjuntura nacional do esporte, mas levando em consideração justamente essa dificuldade de verbas que nós temos dentro das iniciativas estudantis. isso. Então, esse seria o meu questionamento, principalmente, se for possível, o professor Walter se pudesse fazer alguma explanação nesse sentido. Obrigado. Ok, obrigado, Matheus. Agora, com a palavra, Fernando Mesadre, da Universidade Federal do Paraná. Fernando, enquanto o microfone chega até ele, meu grande amigo de mestrado e doutorado, juntamente com o Fernando Mascarenhas, também aqui, que está na UNB, nos anos 90, lá na Unicamp, já no século passado, quer dizer, já... Bom tempinho. Bom, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar o deputado e amigo Evandro, pela iniciativa de fazer esse seminário em conjunto ao Ministério do Esporte, parabenizar os três professores da mesa, professor Gonçalo, professor Antônio Carlos, professor Valte, pelas brilhantes exposições, nós ficamos muito contente com a... não só com a realização do evento, mas pelo alto nível do debate que se estabeleceu hoje pela manhã e que está se estabelecendo agora à tarde. Mas a minha questão vai para os três professores. O senhor Gonçalo falou, e até usou uma... um slide de um texto do Peter Donnelly, onde coloca que quanto maior o investimento para o esporte de alto rendimento, menor é a participação da sociedade canadense na prática esportiva. O senhor Peter Donnelly tem uma ampla discussão sobre a política pública canadense, uma das maiores referências. O senhor Antônio Carlos, embora tenha falado das diversas dimensões esportivas na Rússia, no final, ao dar o exemplo, assim, aparentemente, foi o meu entendimento, se estabeleceu um modelo piramidal, que o esporte começa na escola, o nível de treinamento vai aumentando e vai estabelecendo cada vez mais a especialização do esporte. E o professor Walter, na mesma direção, também falou que há muito tempo, até um discurso do governo, né, Walter, que o esporte deveria ser esporte para todos, enfim, esporte de participação, esporte para o desenvolvimento da sociedade, mas que hoje há uma guinada aparente de volta ao esporte de alto rendimento. Então, embora o Walter tenha falado no finalzinho da fala dele, desculpa, arredondando, tenha, na sua exposição, no final da sua exposição, você tenha falado em algumas possibilidades para a questão do sistema, a minha pergunta é, como é que o sistema pode garantir, né, essa, o fortalecimento do esporte enquanto o esporte desenvolvimento de uma cultura esportiva em nossa sociedade. A universalização do esporte que não só para o esporte de alto rendimento. Pela experiência de vocês, como é que um sistema como, né, no qual nós estamos buscando desenvolver pode contribuir nessa garantia, né, para que nós não venhamos a canalizar o modelo piramidal, para que nós venhamos, sim, fortalecer a universalização do esporte para toda a sociedade brasileira e construir a partir dessa universalização uma cultura esportiva, ou como no caso da Alemanha, a nação esportiva. Professor Fernando Mesário, obrigado. Queria registrar aqui a presença do deputado Edinho Bentes, Santa Catarina. Muito obrigado, sempre presente aí nas ações do esporte. Próxima, pessoa Carlos Eduardo Santos, Ministério da Defesa. Obrigado. 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 Uma boa tarde a todos. Eu sou o Coronel Carlos Eduardo, Ilha dos Santos, sou o gerente executivo do Departamento de Esporto Militar, Comissão de Esportiva Militar do Brasil. Esse ano estamos trabalhando aí na consecução do sexto Jogos Mundiais Militares, com a participação de muitos atletas de alto rendimento. e nós temos também no nosso escopo a parte do desporto escolar, assistência social, trabalhando em conjunto com o Ministério do Esporte. A gente trabalhando por intermédio do projeto Força no Esporte, junto ao segundo tempo. Mas a minha pergunta é simples em relação aos três palestrantes que eu já parabenizo pela excelente apresentação. Onde o segmento militar, ele contribuiu ou contribui nesses sistemas que foram apresentados tanto na Rússia, nos Estados Unidos. Eu observei numa apresentação ali dos Estados Unidos que as Forças Armadas têm uma ligação junto ao Comitê Olímpico. Sei que na Rússia nós temos uma participação muito forte não sei se atualmente essa participação ela continua e na Alemanha se tem alguma parte e aonde o segmento militar pode contribuir no nosso sistema nacional de esporte por intermédio das nossas instalações esportivas, por intermédio dos nossos profissionais capacitados, por intermédio do grupo de profissionais nós temos capilaridade como falaram hoje de manhã e como falaram hoje à tarde, como que a gente poderia contribuir com o sistema nacional de esporte. Então, essa é a minha pergunta. Obrigado, senhor Carlos. Fechando-se primeiro o bloco, agora a Cássia, a Damiane, fazendo, e nós já vamos para as respostas. Obrigada, deputado. Gostaria de cumprimentar os companheiros aqui da mesa, professor Walter, Antônio Carlos, Gonçalo, pela brilhante exposição e dizer que, mais uma vez, não quero ser repetitiva, mas cumprimos o objetivo dessa sessão do nosso seminário conjunto com a Câmara, que nós, como presidente desse grupo de trabalho que vai elaborar um projeto de lei e depois discutir de forma intersetorial com outros segmentos do governo, como a representação da mesa hoje de manhã, antes de apresentar a presidente o nosso projeto de lei, gostaria de, me sinto na obrigação de colocar para os nossos ouvintes aqui que participam do GT e também para as pessoas que nos assistem por meio da transmissão aqui da TV Câmara. Dizer que esse projeto que estamos elaborando tem a ver neste debate de bebermos na fonte de sistemas internacionais, não porque nós não temos um norte, não porque não temos um acúmulo, muito pelo contrário, nós queremos fazer com base em segurança, na aprendizagem de diferentes metodologias e abordagens ou modelos que são sistêmicos, ora não são sistêmicos. Isso é extremamente importante, porque nós tivemos três conferências do esporte, uma em 2004, bem lembrado aqui pelo professor Walter, que aprovou a resolução de criação do Sistema Nacional do Esporte. A segunda conferência em 2006, que versou exclusivamente sobre o Sistema Nacional do Esporte e Lazer, que determina a forma de organização quem participa, estrutura, muito diferente da estrutura emética que hoje se encontra no Sistema Brasileiro do Desporto e o Sistema Nacional do Desporto da Lei Pelé, que não comporta a forma organizativa os sujeitos atuais que corroboram de forma real e, vamos dizer assim, muito mais abrangente do que a lei prevê, não determina, inclusive, níveis de atendimento, serviços e um grau de organicidade que dê, inclusive, espaço para participação social e nem controle. E também não garante a descentralização da forma da gestão desse sistema e muito menos no âmbito do financiamento. Também não regra claramente uma política de financiamento para o esporte que garanta o esporte para todos ou para a vida toda, que é esse conjunto de princípios que o professor Walter colocou aqui. A formação de recursos humanos e a forma que eles vão se organizar distributivamente dentro do sistema. Então, essa segunda conferência debateu isso e a terceira conferência tratou da questão do plano decenal porque, como nós dissemos aqui de manhã, não há como você estabelecer as diretrizes de bases do sistema nacional do esporte sem pensar qual é o plano que vai regular de forma a cumprir metas em dez anos inclusive sendo reavaliado e aprovado em conferências por um fórum específico e a necessidade de criação de um fundo para garantir esse leque e essa abertura do sistema que estamos propondo para não sobrecarregar o município sem que seja possível dar condições para ele para tratar do esporte e do lazer. Então, essas três conferências estão sendo agora devolvidas à sociedade e pensadas exatamente como foram aprovadas. Então, nós estamos respeitando esses princípios por isso estamos debatendo porque nós não podemos deixar de pensar que a realidade objetiva ela se mostra inclusive cientificamente com esse diagnóstico nacional de esporte que ontem entregamos quais são as grandes fissuras do sistema quais os forços e aqui fica claro as desigualdades regionais a questão de uma diferença que fica objetivamente relacionada àqueles que têm mais acesso ao esporte e àqueles que não têm relacionados ao nível de escolarização e à classe social que pertence então um diagnóstico científico está dando base junto com as resoluções que são as vontades das conferências vontades populares e agora nós estamos buscando organizar em cima de um novo conceito de esporte que não é aquele conceito todo fragmentado que está posto na Lei Pelec em manifestações atomizadas de esporte educacional que não se explica esporte de alto rendimento que tem uma forma de organicidade e esporte de participação então nós queremos rever isso também a obrigação minha como presidente desse grupo de trabalho lembrar que nós queremos definir os níveis de atendimento quais são os serviços claramente que o Estado a União e os municípios vão assumir para não ter sombreamento e por último dizer basicamente que nós temos aqui a responsabilidade e o compromisso de debater de forma intersetorial não atribuindo a outras áreas o que é específico do esporte porém também não confundindo que o esporte é uma parafenália para a resolução dos problemas sociais o esporte não é saúde o esporte não é cultura e nem educação o esporte encerra em si mesmo uma qualidade única de desenvolvimento e formação homilateral direito inclusive fundamental de cidadania ele ajuda contribui com outras coisas e a pergunta que eu deixo aqui nessa mesa para todos é qual é mesmo o papel da escola na formação esportiva num sistema seja nos países internacionais e uma opinião sobre o sistema nacional de esporte que estamos forjando porque nós não podemos entrar nesse debate dizendo que a escola é um lugar imaculado que não se pode trabalhar com esporte que é uma das formas mais desenvolvidas da cultura corporal porém também não podemos achar que a escola é a base da formação do esporte de alto rendimento essa é a opinião que nós estamos construindo dentro do grupo porém fica para o debate aqui na pergunta essa questão que eu acho que é candente para o conceito do esporte no Brasil Cássio obrigado pelas suas citações agora passo a palavra ao professor Gonzalo que por cinco minutos tenta sintetizar as perguntas feitas que vou responder várias perguntas as entendem bastante bem algumas não as entendem totalmente por tanto vou fazer o melhor esforço em quanto ao público no financiamento objetivamente o público é fundamental no caso dos Estados Unidos o público financia deporte escolar mas em deportes que têm atracção de espectáculos por exemplo os estadios de colegios de escolas públicas é muito normal encontrarse que um estadio tenha 4 mil capacidade para 4 mil pessoas um estadio de escola onde se jogam 10 partidos por semestre por quê? porque chegam 4 mil pessoas chegam padres chegam amigos e aí o conceito de ticket é o que financia uma parte importante do equipo de futebol o equipo de futebol é o que recauda fondos um caso similar não existe no básquetbol escolar no caso universitário absolutamente tem arenas de 20 mil pessoas por tanto arenas de 20 mil pessoas onde se jogam aproximadamente 14 partidos com um promedio de entrada de 50 ou 200 dólares você pode mais ou menos calcular que o conceito de ticket é importante outra coisa bem interessante nos Estados Unidos é o conceito que em inglês se chama concessions de la venda de comida isso é absolutamente uma fonte de ingresos importantíssima ao americano gosta de ir a ver e gosta de comer por tanto o conceito de saúde não existe está comendo está sentado está entretenido e isso gera muito dinheiro no caso das universidades há algumas universidades que incluso acertam vender alcohol e o alcohol é o principal a cerveza fundamentalmente é o principal aporte de recursos de a recaudação de comida comida e bebidas álcool em quanto a Canadá os colegios deportivos existe um informe que está disponível eu posso entregar o enlace que foi publicado no ano 2011 onde existe um detalhe mas muito claro sobre a política e sobre a evolução dos colegios deportivos meu entendimento é que são privados tem que entender que a maioria de os colegios deportivos onde Quebec la província de Quebec onde tem a maior quantidade de colegios deportivos funcionando por muito tempo estão orientados a formar joquistas que vão eventualmente ser profissionais significa que os padres vão pagar como um colegio privado onde a única diferença que tem é que a escola tem uma flexibilidade onde os alunos treinam muito tarde na tarde e onde tem especialistas altamente calificados para que os lleven a esse nível de rendimento por tanto não sacrificam seus estudios há muitos deportes que o pic do deportista é muito temprano patinaje artístico por exemplo por tanto esos deportistas vão a cumplir sua melhor performance quando ten 16 anos 18 ou 20 anos mas significa que começaram aos 5 anos e tem que haver compatibilidade de escola con deporte de alto rendimento meu entendimento é que a maioria de esas escolas são privadas e os padres estão pagando para isso a outra pergunta em termino ao apoio dos atletas sim apoio dos atletas o programa é exatamente igual que o de Brasil exatamente igual Estados Unidos entrega um aporte aos atletas mensuales creo que Estados Unidos é o que entrega menor dinheiro por parte do Comitê Olímpico Inglaterra tem um tope de 65 mil libras por ano é a dizer se isso multiplica por dois são 130 40 mil dólares se multiplica por três está dando mais ou menos 400 quase 500 mil reales por ano é o máximo que um atleta pode receber um atleta de subsídio directo para sua preparação Canadá também tem aportes creo por os dados que pude lograr agora Inglaterra é que tem o aporte mais alto en tanto a pergunta de Fernando de Mesabri sobre a universalização do deporte é uma pergunta complexa não tem não tenho uma resposta agora que me dieron cinco minutos acho que a problemática em parte é porque se entende hoje que o deporte apunta a solucionar muitos problemas e isso cria digamos problemáticas de articulación problemáticas de logística problemáticas de financiamento há muitos autores muitos autores ingleses que dizem que os governos muitas vezes toman o deporte como justificação ou justificam a inversão no deporte para resolver outras problemáticas dizem porque en realidad o deporte não vai ser uma primeira prioridade por tanto dizem através do deporte vamos resolver problemas de integração através do deporte vamos resolver problemas de inclusão a realidade é que isso não está totalmente provado existem alguns estudos na Inglaterra que se acercam que são contradictorios mas como digo essa é uma temática muito complexa e muito larga finalmente o tema das forças armadas sim as forças armadas nos Estados Unidos especificamente nos Estados Unidos os conheço mais cerca jogam um rol vital sobre todo naqueles deporte que são eminentemente militares por exemplo onde vai praticar pentatlon moderno tem que pertenecer as forças armadas é um deporte extremadamente caro os clubes de pentatlon moderno não existem nos Estados Unidos por tanto existem disciplinas específicas que as forças armadas no caso dos Estados Unidos aportam com uma quantidade importante de medais ao medallero olímpico de verano e de invierno outro ponto bem importante é o desenvolvimento dos deportes paraolímpicos se um revisa hoje em dia por exemplo a quantidade de deportistas de Estados Unidos que estão compitindo onde o deporte paraolímpico muitos são veteranos de guerras recientemente que han participado já seja nas campañas de Afganistán ou Iraque e que hoje em dia está generando um movimento muito grande do deporte paraolímpico fundamentalmente através de veteranos de guerra e o tema que plantea Casia sobre o papel do deporte na escola é vital o deporte poderíamos também realizar um seminário absolutamente disso a escola tem um papel relevante no tema do deporte já seja através da do primeiro encontro que tem o individuo com a práctica deportiva como também das primeiras formas motrices se vão dar necessariamente na escola por tanto a escola juega um papel vital agora o caso dos Estados Unidos não é um exemplo a seguir porque o deporte dos Estados Unidos é um deporte tremendamente excluente eu falo do espectáculo onde estão participando 15 onde estão participando 10 os que representam a essa escola mas há 200 que estão olhando nas bancas isso não é deporte o problema é que o conceito deste deporte participativo não interessa interessa o deporte competitivo o deporte selectivo está altamente desenvolvido obviamente mas por via do espectáculo não por esta via equilibrada e balanceada doutor doutor Gonzalo obrigado suas considerações o professor antônio carlos gomes por 5 minutos pois bem eu vou responder umas duas perguntas junto com uma com a contextualização que eu gostaria de fazer primeiro eu tenho percebido e aí é fala né de um treinador de alguém que está ali todo dia na prática fazendo a coisa andando por esse mundo todo aí eu tenho percebido o seguinte quando nós falamos em conceito de esporte nós estamos usando essa palavra muito fácil eu acho que nós não estamos sabendo direito o que é isso o que é isso esporte é reflexão só reflexão primeiro o que é o conceito de esporte são várias instituições no país que lidam com o mitê do esporte cada lugar que eu vou eu vejo um pensamento e diretrizes diferentes sento na academia com os pesquisadores o conceito de esporte tem um caminho sento na escola pública o conceito de esporte tem outro caminho venho para a plenária começo a escutar um negócio perigoso porque daqui a pouco o esporte de rendimento é o crime da sociedade nós precisamos ter cuidado nós precisamos ter cuidado nisso nós estamos falando de manifestações do esporte o que é isso quer dizer então não tem um Cristo tem preferência às vezes da sociedade porque nem estou discutindo se está certo ou se está errado nesse momento então veja bem a minha vinda estou desprovido de qualquer situação é no sentido de colocar ideias na oportunidade que está sendo dada para a gente e a comissão pensar nisso com mais calma eu acho que nós precisamos juntar um pouco o fomento do negócio me parece que aqui tem um pensamento bacana tem discussões que vão ser diferentes obviamente isso é bacana mas outros segmentos pelo país pensam o esporte completamente diferente do que nós estamos discutindo aqui porque nós não temos conceito a universidade vai para um caminho a prática vai para outra o ministério está tentando juntar essas ideias essa discussão que vocês estão promovendo que é salutar então eu percebo que nós precisamos primeiro o que é isso o que é esporte o que nós queremos o que é essas diversas manifestações de esporte só a gente começa a falar em duas sempre escola como é que vai ser na escola alto rendimento como é que vai ser na escola alto rendimento então eu acho que ao escutar esses modelos internacionais isso vai nos dando um amadurecimento sobre esse assunto eu estou prestando bem atenção como é que a coisa anda aqui na América e a experiência que a gente tem lá fora então primeira coisa eu acho que tem que ser muito bem discutido o caminho o conceito de esporte para que cada manifestação desse esporte realmente possa ser discutido com qualidade de cada uma delas sem denigrir nenhuma delas é só pegando uma fala até com a liberdade que a gente tem que o professor volta é quando a gente coloca aqui discussão no valor do rendimento por exemplo pelo anabolizante é perigoso isso porque isso é um problema cultural é um problema cultural que está em todas as manifestações da sociedade inclusive no esporte inclusive nele eu tenho militado aí no meio do esporte fitness para cima e para baixo nos eventos no curso o maior consumo de droga nesse país quando se fala na nossa cultura de atividade física está na academia de ginástica está onde o povo está escolhendo isso para ficar bonito o esporte usa é sociedade erram também eu fiz esporte a vida toda de rendimento de alto rendimento limpo sou um treinador de uma série de atletas olímpicos limpo é possível fazer também então isso acontece para a gente não botar um peso muito grande no esporte de alto rendimento e aí complica bom por outro lado por outro lado também o esporte de alto rendimento tem essa claridade ele não pode ser o pedestral de uma sociedade que está cada dia ficando mais obesa que as crianças não tem cultura para exercício está sumindo tudo e a coisa está complicando então veja bem como é que eu entendo professor a questão da formação esportiva na escola eu não entendo nem por esse lado a formação esportiva eu acho que a escola é um local onde a disciplina de educação física tem que desenvolver o gosto tem que dar os princípios tem que mostrar o caminho eu acho que lá é um local de oportunização não falaria de esporte falaria de atividades esportivas na escola sumiria com essas competições dando medalha para os dois, três primeiros colocados criaria uma competição de massa mudaria isso tudo aí tudo bem eu acho que a escola é levar as crianças na escola a fazer o esporte no nível que nós raciocinamos de regra de competição eu vejo que está completamente fora de tudo que a gente tem estudado no desenvolvimento psicomotor e etc, etc então a escola para mim é um local de dar oportunidade de ele ver muita coisa o que eu chamo de atividade esportiva e não do esporte regulamentado do esporte de regra e assim sucessivamente por outro lado a utilização da estrutura por isso que eu falo em conceito chega sexta-feira quatro horas da tarde de quarta-feira as universidades federais do Brasil inteiro fecha as portas e vai para casa lá é um local espetacular para fomentar a sociedade para usar as estruturas da universidade federal por exemplo usar as estruturas militares por exemplo então essa contextualização essa união desses setores todos eu acho que precisa ser bastante discutido senão nós vamos continuar fazendo um papel com uma política escrita e com uma uma prática sem sem essa ideia foi me perguntado sobre o financiamento lá no estado da Rússia eles eu não tive tempo ali de andar um pouquinho mais mas o estado tem total preocupação com isso é feito o financiamento é feito pelo estado hoje começou a modificar um pouquinho com as entradas das grandes empresas estão criando as leis deles também relacionado a alguns impostos está mudando mas ainda o peso grande o estado cuida disso existe critérios regionais eles eles têm centros onde as crianças ou os jovens que se destacam para o esporte eles vão para esses centros esses centros são completos o menino mora lá dentro tem alimentação tem estudo é o estado banca tudo isso aí os que se destacam aí na meia idade 15, 16, 17 anos o estado inclusive ajuda também a família a conduzir esse menino então ainda é um peso muito forte do estado isso está na previsão orçamentária deles aí a outra questão do professor mesadre eu mostrei ali eu andei com a cultura física nós começamos a abrir as manifestações eu fiquei só no esporte então o esporte deles há um segmento é oportunização é desenvolvimento é aperfeiçoamento oportunização a todos a partir daí quem vai para o esporte dê mais rendimento segue aí quem não vai segue as outras manifestações esportivas não deu tempo de eu terminar de colocar mas ainda eles têm uma tradição um pouco mais piramidal você tem razão ainda tem eu tenho visto na discussão deles que eles estão preocupados com isso aí com essa mudança concluindo professor então concluindo a chamada que a gente deixa aí é essa a gente clarear esse conceito e esse conceito está desde a formação porque nós mudamos isso há muitos anos eu venho acompanhando isso nós modificamos a universidade criou os cursos voltado mais para a escola especializou e nada mudou no mercado o mercado não mudou nada continuou do mesmo jeito aliás mudou porque diminuímos a prática principalmente na infância né então acho que isso tudo tem que ser amarrado numa discussão como essa para a gente não se perder ou escrever o documento aí do novo sistema Obrigado professor doutor Carlos Gomes professor Walter abraço cinco minutos para as suas considerações exercitar o poder de síntese né tá bom tá bom seguramente vão vão ficar lacunas a suas partes é eu uma um comentário rápido para a observação da Carolina é eu eu acho que esse par conceitual esporte profissional esporte amador ele tá perdendo paulatinamente a sua capacidade de expressar o que acontece né então ele vai estar perdendo né até porque se a gente remontar ao surgimento dessa expressão a gente vai ver que foi uma criação aristocrática né em 1866 definiu que amador é aquele que trabalha né é aquele que trabalha o trabalhador é amador por isso que ele não podia participar dos jogos olímpicos inclusive né o comitê olímpico né os primeiros comitês olímpicos eram formados por duques né condes etc era aristocracia né então eles definiram que amador é o cara que trabalha né e quem pode ser quem aliás o amador é aquele que não precisa trabalhar né perdão contrário né é aquele que pode fazer pode praticar esporte pelo simples prazer de praticar e não com uma profissão então os trabalhadores tinham que ser profissionais porque eles eram excluídos do jogo bom então isso está perdendo na verdade o que você tem hoje é um esporte de alto rendimento que é uma que produz uma mercadoria que é o espetáculo e todo mundo recebe remuneração maior ou menor porque ninguém consegue realizar uma alta performance se não se dedicar integralmente a isso pra se dedicar integralmente ele precisa de algum tipo de suporte por isso na Alemanha também os atletas de alto rendimento mesmo das chamadas modalidades amadoras recebem subsídio inclusive público a Alemanha instituiu as chamadas escolas de elite elite em Schuhn onde vão as crianças com altos talentos onde elas vão receber apoio bolsas de estudos etc e depois elas são deslocadas para os centros de treinamento que são mantidos pelo Ministério do Interior na verdade subsidiado pelo Ministério do Interior então tem essa estrutura então na verdade eu acho que esse par categorial de categorias amadoras e profissionais não ajuda muito hoje sobre a questão eu acho que com isso eu respondi também a pergunta do Paulo nesse apoio público na formação e na manutenção do atleta principalmente dos atletas olímpicos que é um que interessa nesse caso sobre a questão da saúde tem uma posição parecida com o que a Cássia já expressou aqui eu acho que pensar no esporte praticado pela população e instrumentalizar objetivamente isso para um determinado objetivo do tipo saúde etc não me parece interessante mesmo porque o fenômeno da saúde depende é um fenômeno extremamente complexo que não vai ser resolvido pela saúde a ideia de atividade física igual a saúde no meu entendimento é uma noção extremamente problemática na verdade porque saúde tem uma série de componentes e elementos nós vimos por exemplo hoje pela manhã pessoas diferentes ministérios colocando como ações colaboram para a qualidade de vida e para a saúde da população no sentido mais amplo e aí eu estou já entrando na pergunta seguinte quer dizer na verdade eu entendo eu acho que essa pergunta é objetiva eu entendo a política esportiva como uma política no campo do lazer quer dizer esse espaço esse mundo do não trabalho que envolve as pessoas e que vamos dizer assim tem cada vez mais importância na vida das pessoas para a construção da qualidade de vida das pessoas e aí estou entrando um pouco na questão que mereceria horas de debate que o Fernando Mesaide colocou primeiro eu queria fazer a seguinte colocação a gente tem que tomar cuidado quando a gente pega esses dados do índice de prática esportiva da população a gente tem que tomar cuidado para não achar que 100% da população tem que praticar esporte a prática de esporte tem que ser uma opção das pessoas e o sujeito pode fazer a opção de não praticar esporte senão daqui a pouco nós vamos estar apontando na rua aquele cara lá não pratica esporte que feio que ele é irresponsável etc como estão apontando por exemplo os sujeitos que tem sobrepeso ou que tem outras características então eu acho que tem que continuar sendo uma opção da população é claro que a não prática do esporte não pode se dar por exemplo no fato de ele não ter acesso a essa prática aí não ou seja tem que haver a possibilidade para isso mas não vamos colocar como exigência que todo mundo tem que sair com o tênis de manhã às 5 horas da manhã correndo então o desafio é ampliar vamos dizer assim as possibilidades de práticas esportivas e outras práticas corporais que estão próximas ao esporte e aí são fundamentais as chamadas políticas intersetoriais costuma-se dizer na Europa se diz que é o seguinte que esporte é uma prática de classe média então quer dizer nos países que você tem uma grande classe média há um engajamento maior na prática esportiva em práticas esportivas então veja só se nós temos que se nós quisermos ampliar a forma mais eficaz de ampliar a prática esportiva no Brasil é ampliar a classe média em última instância e isso não depende só de uma política esportiva depende de uma série de outras políticas que foram colocadas inclusive hoje aqui pela manhã a melhoria do sistema de saúde o problema de assistência social etc pleno emprego emprego etc uma série de elementos diminuição da desigualdade social fundamental para aumentar o índice de prática esportiva por parte da população a gente não pode esquecer também que tem um fenômeno novo que é o oferecimento privado de práticas ou seja o tradicional associacionismo está em decadência então o que está substituindo o associacionismo em termos de oferecimento das possibilidades de prática a iniciativa privada mas para acessar para alugar uma cancha de esportes junto com a churrasqueira privada isso tem um custo então tem essa questão também do acesso aí entra o papel no meu entendimento do poder público então o poder público precisa então a ação do Estado tem que ser na direção da equidade no meu entendimento isso que vai poder permitir ampliar e combinar com essa intersetorialidade concluindo então poxa eu acho que os militares podem contribuir oferecendo os espaços os espaços que tem para o acesso ao público rapidamente assim qual o papel da escola na formação não dá para deixar de comentar já que foi que é o meu mitê eu diria o seguinte o que a escola pode fazer é uma grande alfabetização esportiva alfabetização esportiva significa o que? da possibilidade de aprendizagem de uma enorme de uma gama enorme de práticas corporais que fazem parte da nossa cultura corporal de movimento mas não é só acesso no sentido da prática é no sentido também de compreender esse fenômeno de entender o que esse fenômeno pode significar na vida dele inclusive por exemplo precisa ser educado numa perspectiva crítica de entender de receber por exemplo a informação que o professor Gonçalo trouxe aqui de que apenas 1% das pessoas que praticam esporte inicialmente na escola vão se tornar profissionais para não criar ilusão nos nossos escolares que todos eles vão ganhar tanto dinheiro quanto o Neymar isso faz parte também da alfabetização esportiva para eles compreenderem por isso que a educação física escolar é tão importante para um esporte efetivamente cidadão no nosso país obrigado professor temos aqui isso faz parte também da alfabetização esportiva para eles compreenderem por isso que a educação física escolar é tão importante para um esporte efetivamente cidadão no nosso país obrigado professor temos aqui três perguntas pela participação online por meio do portal e democracia a primeira para o professor Antônio Carlos Gomes encaminhada pela CBAT onde diz gostaria de saber a opinião do professor Antônio Carlos como trabalhar com a descoberta de talentos e o seu desenvolvimento aí o professor Aguinaldo Luiz Baldo de Maringá ele diz qual a distribuição de responsabilidades neste país do gerenciamento dos sistemas esportivos pois no nosso caso não temos claro qual é o papel da União dos Estados e dos Municípios na condução das políticas públicas esportivas em nosso país e o Jorge Gregório diz o seguinte qual o problema do sistema piramidal é utilizado em todo o mundo se temos uma grande base de praticantes de esporte seja ele lazer ou educacional qual o problema de estimular o desenvolvimento do talento esportivo para o esporte de alto rendimento eu deixo aberta também essas perguntas mas eu vou abrindo o último bloco de seis que tem aqui então passando a palavra agora para o Hugo Rocha da Federal do Rio de Janeiro Boa tarde mais uma vez primeiramente gostaria de parabenizar a todos pela exposição e agradecer pela oportunidade de ter mais uma fala quando falamos de sistema a gente entende a entrada no sistema o acesso ao esporte e claro o desdobramento o acesso ao esporte de rendimento ao esporte de lazer etc por aí vai eu vou focar então no esporte de alto rendimento e numa questão mais interessante mais importante pelo menos para mim e para o grupo lá de pesquisa que vem trabalhando com a escolarização de jovens atletas que é justamente a concorrência entre o tempo da escola e o tempo do esporte então o que nós temos por exemplo para dar um exemplo basal ano passado o Ministério da Educação marcou o Enem no período no mesmo período de uma competição estudantil que era fundamental para os atletas que recebiam apoio do programa Bolsa Atleta isso fez com que os atletas tivessem que escolher entre fazer o Enem ou ir para a competição esportiva então dentro dessa configuração do Estado Nacional em que o Ministério do Esporte propõe o Sistema Nacional do Esporte e o Ministério da Educação vem propondo aliás tem que fazer até o ano que vem o Sistema Nacional de Educação o professor Walter e o professor Gonzalo já fizeram uma breve exposição sobre o Canadá e a Alemanha eu gostaria de ouvir um pouco mais do professor Antônio Carlos sobre a Rússia e se possível a professora Cássia Damiani se ela puder expor também que dentro dessa configuração atual quais são as propostas de acompanhamento e possível responsabilização das instituições tanto escolares quanto esportivas no tratamento e na garantia dos direitos sociais de acesso à educação e acesso ao esporte do jovem atleta Obrigado Hugo Na sequência André João é isso da Uni Boa tarde para todo mundo meu nome é André sou vice-presidente da Uni aqui no DF quero dizer o seguinte que eu acho que eu tenho uma outra visão na questão dessa formação de atleta de esporte eu acho que no Brasil a gente tem uma cultura que eu acho que é muito ruim que essa cultura clubista eu acho que é muito importante a gente mudar essa cultura acho que é muito importante a gente pensar numa formulação de cultura maior dessa questão de atletas pelo menos de iniciação dos atletas que nem o professor falou ali nas escolas defendo muito os clubes eu acho que cumpre um papel muito importante mas eu acho que as escolas cumprem um papel ainda mais importante eu acho que inclusive até nessa própria formação psicológica para explicar para os estudantes que o esporte está muito além da competição e assim que nem o colega do Rio ele falou que hoje a gente não vê isso eu também já joguei bola joguei futsal e assim eu tinha que escolher quando tinha uma competição ou em fazer prova ou em ou em para a competição que eu ia participar né então a gente acha que assim isso é muito ruim que eu acho que se a gente pensa ser um seu país assim lógico que visa mais medalhas olímpicas e tal mas pra frente eu acho que é importante a gente ter uma grande formação de atletas também na base que nem acontece no futebol né a gente tem hoje grandes atletas no futebol apesar que a seleção brasileira viveram uma fase muito boa né mas assim anos anteriores tinha uma grande leva de futebol porque muitas pessoas praticavam esse esporte né então acho que é muito importante a gente ter essa visão maior conclua a pergunta por favor só pra fechar aqui eu acho que uma questão não tem muito a ver mas tem a ver também é a questão da universidade né porque assim todo mundo me pergunta nas na universidade na UNB da universidade quero saber qual você vai ter realmente a universidade tal em 2019 qual vai ser a posição da comissão do esporte aqui porque acho que é algo muito importante inclusive pelo projeto da universidade que é a estrutura em todas as universidades então a gente queria saber um posicionamento até pra gente poder falar pra nossa base das universidades do Brasil todo obrigado gente vamos ser um pouco mais objetivos nas perguntas se não é justo eu passar cinco minutos para a resposta aí para os convidados então senhora Andréa Everton do Ministério do Esporte boa tarde a todos e a todas depois de 19 anos de gestão apesar da cara de 15 é muito emocionante eu só não vou chorar porque eu ensaiei não chorar mas realmente é muito importante isso que a gente está vivendo aqui queria que os nossos palestrantes pudessem nos dar algumas contribuições para o grupo de trabalho a importância é que amanhã nós teremos o debate de conceito e permeou aqui o debate de conceito mas amanhã nós temos o debate do conceito não acredito que falta amadurecimento entre acúmulo sobre conceito é por ele ser plural e diverso ele precisa ser debatido e o sistema vai precisar assumir um conjunto de conceitos então e faremos isso colocar na pauta de amanhã tem essa perspectiva queria dizer que já me sinto contemplada por todas as falas de apontar uma lógica do conceito amplo uma lógica que rompa a fragmentação como a professora Cássia colocou do educacional do participação e do rendimento que essa lógica exatamente vai nos ajudar a superar esse extremo que você coloca aqui ou eu olho para o rendimento e escolho qual é o Deus qual é o céu e qual é o inferno então é importante quebrar essa lógica exatamente por isso eu queria a contribuição dos palestrantes para entender nesses sistemas e a opinião de vocês a partir do olhar desses outros sistemas para o nosso sistema sobre o conjunto de serviços porque os serviços rompe a lógica exatamente da fragmentação dos conceitos nós queremos saber que serviços são importantes a serem contemplados dentro de um sistema queria ouvir a opinião de vocês a partir do estudo sobre os outros sistemas queria também que vocês refletissem essa lógica do mercado e privilégio e do direito em qual desses sistemas vocês acham que está demarcado o esporte como direito e se isso pode servir de exemplo para todos nós aqui no sistema brasileiro queria também que vocês destacassem como os outros sistemas tratam programas nacionais porque o exercício de programas nacionais ele é um exercício de intersetorialidade os programas nacionais podem ajudar o nosso sistema a efetivamente se apontarem na perspectiva intersetorial e transversal então queria ouvir a opinião de vocês nesses aspectos obrigada 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 senhora andréia uma palavra agora a paula corsax rede esporte pela mudança social obrigada para ser bem breve além de concordar com você que é um privilégio uma responsabilidade grande que a gente tem aqui viver esse momento no Brasil professor Gonzalo recentemente eu tive oportunidade de assistir uma apresentação do Aspen Institute baseado em Washington DC em que eles desenharam um plano de ação para construir um movimento de esporte para todos nos Estados Unidos a partir de uma iniciativa intersetorial e em conversa com eles eles lamentavam justamente o fato de não ter um poder centralizado de não ter um ministério do esporte que pudesse acelerar os processos e fazer a coisa andar de uma maneira mais ágil do que o que eles esperam e imaginam que seja em função de ser uma mobilização da sociedade civil ao contrário de nós quando eu contava do que a gente estava vivendo aqui e dizia que era uma iniciativa do ministério do esporte com representação de todos os setores esportivos que compõem o esporte no Brasil mas também tinha dúvidas de quão legítimo isso seria porque é uma lei que demora anos para se tornar política efetivada então se o senhor pudesse fazer uma análise comparativa desses dois caminhos em termos de considerando a conjuntura esportiva e cultural dos Estados Unidos e Brasil e nos apontar talvez quais são os desafios a partir desse mecanismo que a gente está desencadeando pelo ministério do esporte e usando o mecanismo de lei para implantar um sistema e efetivar política esportiva quais são os desafios que a gente provavelmente vai enfrentar por esse caminho e pensando na experiência do Canadá que já vem de uma década e olhando para as curvas que o professor Mesadri comentou de que aumenta-se o número de medalhas e diminui a participação esportiva e por outro lado é um modelo que idealmente parece muito coerente exatamente porque ele aumenta a participação esportiva mais do que o rendimento eles entendem que o rendimento esportivo vai ser uma consequência a gente pode entender que essa curva dessa primeira década se deve ao fato deles terem iniciado as transformações do sistema esportivo a partir das federações esportivas implantando os programas de treinamento a longo prazo para depois ampliar isso para uma visão de esporte para todos e se sim o que que aparece nessa segunda década de política esportiva canadense até 2022 como estratégias principais para modificar esse quadro para que de fato você tenha como resultado esperado o resultado final ao aumento do envolvimento da população canadense com esporte isso obrigado a senhora Paula com a palavra agora a senhora Ana Moser da nossa eterna da nossa eterna ídolos do esporte como viu o Lars Garael o João Derli obrigado pela participação fazendo até uma brincadeira aqui um contraponto com a Paula que fala da participação da importância da participação das federações esportivas em toda essa nessa corrida e essa estruturação de um esporte para todos não é uma pergunta eu queria fazer algumas colocações tem um relatório da ONU Sports for Development in Peace que foi feito depois da Olimpíada de Pequim apresentado depois da Olimpíada de Pequim que coloca como uma das indicações o grande como uma possibilidade a maior possibilidade de sucesso para a política para todos seria separar as pastas uma pasta para cuidar do esporte espetáculo uma pasta para cuidar do esporte para todos de tamanha a influência e a força política e econômica que o esporte espetáculo tem e sobrepondo deixando sempre para um segundo momento para uma posição acessória o esporte para todos isso está nesse relatório e de uma certa maneira é o que a gente está vivendo no país a gente vive hoje um momento que o ministério dos esportes não tem mais a copa do mundo não tem mais a olimpíada porque já está tudo encaminhado pronto fazendo enfim tudo que já se tem a fazer em termos de preparação das equipes olímpicas já está sendo executado já foi contratado lá atrás então hoje o ministério do esporte ele vive e o Brasil nós vivemos um momento uma oportunidade oportunidade de falar do esporte dentro do ministério que é o maior órgão de administração do esporte no país sem se preocupar em ter que estruturar o esporte de rendimento que ele já está estruturado então a gente tem abriu espaço para enfim tanta coisa plantada nos últimos anos nas últimas décadas a gente ter esse momento agora levar isso em consideração amanhã a gente vai estar falando de financiamento vai estar falando de conceitos porque realmente isso aí também reflete no financiamento público para o esporte o que que é a função do estado da federação da união em termos de financiamento do esporte a gente vai ter que se debater com essas com essas questões vamos ter que colocar uma posição sobre essas questões é justo o ministério do esporte dedicar todo o seu orçamento praticamente para financiar o esporte em rendimento o que que nós representantes do esporte no Brasil a gente tem a dizer quanto a isso e o que que se diz lá fora e aí só mais uma questão a respeito da pirâmide e da desconexão suposta desconexão entre as dimensões aí eu queria trazer uma palavra do filósofo Manuel Sérgio e falar de valores e que o valor do esporte espetáculo versus esporte participação esporte para todos é que o esporte espetáculo ele deve ser a especial máxima de qualidade de potencial humano daquele contexto de esporte seja da dimensão esportiva seja do país da região seja da escola quando a gente fala escola o esporte escolar é a dimensão máxima do esporte praticado naquele naquele ambiente e o nosso esporte rendimento deve ser a expressão máxima de algo que seja real praticado na base eu acho que isso é uma inspiração aí para as discussões que vem obrigado senhora Ana Mouser com a palavra Jonathan Machado Chagas da Liga das Atléticas da Universidade Federal de Santa Catarina não está presente está lá não tem mais tem mais três aqui boa tarde primeiramente eu gostaria de cumprimentar todos os palestrantes da mesa pela ótima explanação eu sou estudante de direito da Universidade Federal de Santa Catarina explicando um pouco sobre a estrutura do esporte universitário da UFSC até o ano de 2012 acontecia a Copa UFSC que acontecia nos moldes de um campeonato de intercursos mas que deixou de ser realizada a partir de então como o esporte na Universidade Federal ficou em segundo plano algumas iniciativas estudantis começaram a surgir no molde de associações atléticas que são associações civis sem fins lucrativos organizadas pelos estudantes dos cursos e que tem um viés passaram a ter um viés totalmente focado a fomentar a prática esportiva dentro da Universidade Federal de Santa Catarina no ano de 2013 essas associações se fundaram em uma liga que é a Liga das Atléticas e passaram a organizar uma competição de esporte esportiva chamada Interatléticas que também passou a se desenvolver no molde de competições de competição intercursos com as modalidades olímpicas e alguns outros tipos de modalidades então o esporte na Universidade Federal de Santa Catarina passou a ser sedimentado em dois setores sendo um esse fomentado pelas atléticas e o segundo nos moldes das equipes oficiais que representam a UFSC institucionalmente inclusive nesse ano para o campeonato do Interatléticas que acontece no segundo semestre a gente conta com a cooperação dos treinadores das equipes dos times institucionais da UFSC para que eles observem os atletas participando da competição e eventualmente captem os atletas que se sobressaírem para começar a treinar e representar institucionalmente nos campeonatos que ela vem a participar nesse sentido eu gostaria de perguntar se e como essas iniciativas individuais podem e devem trabalhar em parceria com o setor público em parceria com a universidade para o desenvolvimento do esporte universitário obrigado Jonathan com a palavra as três últimas perguntas Sérgio para que a dominice é isso é isso mesmo deputado obrigado a pergunta para o professor Gonzalo boa noite professor parabéns pela sua explanação o senhor falou sobre a Titan 9 e hoje de manhã eu conversei com o deputado Márcio a respeito dela porque acho que ela é um excelente exemplo para o Brasil grosso modo o esporte feminino no Brasil ele vai vai mal e talvez algumas exceções com o voleibol feminino o judô feminino ou a seleção brasileira de handball feminino o resto é uma situação muito ruim pergunto para o senhor já que o senhor acompanhou e ouviu falar dos investimentos que são feitos no Brasil em nível governamental e há também discussões no congresso sobre perdão de dívidas de clubes de futebol se a Titan 9 seria uma solução para o esporte feminino no Brasil haja vista que ela mudou o panorama e o quadro do esporte feminino americano qual a opinião do senhor sobre isso se o senhor tem subsídios para responder sobre isso peço licença um pouquinho o professor Walter tem que sair para adiantar da hora vai fazer um comentário breve e eu já para as duas perguntas já encerramos daí com o comentário dos dois palestrantes então pedindo desculpas pelo fato de ter que sair para não perder o ponto de retorno queria não queria deixar de comentar algumas coisas rapidamente que foi colocada aqui também primeiro em relação a essa questão do conceito olha só os conceitos eles tentam aprender o movimento das coisas então veja só não se trata de fragmentar o conceito eu posso até formular um conceito amplo que abarque todas as manifestações e em algum momento se eu quiser dar operacionalidade ao conceito eu tenho que fazer essa diferenciação então se trata de a questão é como eu estabeleço relações entre essas diferentes manifestações que relações eu reconheço que diferenças eu reconheço isso precisa ser colocado então eu acho que isso seria importante ter claro alguém perguntou qual é o problema do sistema piramidal veja só o sistema piramidal foi pensado para chegar no final e produzir atletas de alto rendimento ou seja conquistar troféus medalhas etc êxito esportivo no sistema de alto rendimento eu diria o seguinte o sistema piramidal ele é além de ser um problema para o desenvolvimento do esporte como prática cidadão comum ele não funciona simplesmente não funciona pode ter funcionado em um determinado momento hoje a tecnologia para produzir um atleta de alto rendimento é tão específico que ela não depende de uma grande massa da população aliás ao contrário exatamente o investimento num grupo seleto que vai permitir chegar ao alto rendimento por exemplo não me parece que a ginástica olímpica seja uma prática de massa na população brasileira então nós temos hoje atletas de alto rendimento que são o resultado do que? de um investimento muito específico num grupo de uma tecnologia muito específica contratação de profissionais especializados laboratórios trabalhando em cima etc assim que esse é o jogo que está colocado então a pirâmide esportiva não só não é interessante no meu entendimento para uma política pública de esporte como também não funciona para aquilo que foi pensado hoje não funciona mais para aquilo que foi pensado o vôleibol brasileiro teve sucesso internacional muito antes de ser massificado essa massificação veio se é que veio eu acho que não tem mas veio a posterior um rápido comentário sobre a questão do doping para não brigar com Antônio Carlos veja só a questão do doping da droga no esporte enquanto ela for tratada como uma questão moral individual ela não vai se resolver o problema do doping da droga no esporte é um problema sistêmico e tem que ser tratado dessa forma então esses apelos morais essa incriminação individual só dá só fomenta o processo de burlar disso não resolve o problema queria também dizer o seguinte que uma das razões uma das consequências de se pensar o sistema esportivo diferenciado como eu coloquei é de que também nesse plano há necessidade de formação profissional muito diferenciada então não adianta eu pegar um profissional altamente qualificado como técnico de basquete e levar para aquele crass que a Amor citou lá para trabalhar ele não vai saber fazer nada lá e vice-versa então nós temos que ter claro que inclusive no plano da formação profissional esses subsistemas exigem formações também diferenciadas e esse é um elemento importante da política pública para esse setor ok mais uma vez muito obrigado pela atenção desculpa chateá-los e desculpas por ter que me ausentar rapidamente muito obrigado a todos só volta nós que agradecemos obrigado realmente desculpe eu adiantar do horário as duas últimas perguntas perguntas Daniela Mendes do Instituto Esporte Mais boa tarde meu nome é Daniela Mendes sou atleta de futebol feminino representante do Instituto Esporte Mais de Fortaleza Ceará mas represento aqui em Brasília bom eu vou ser bem sucinta trabalho também com projetos de inclusão social mas a pergunta que foi que eu quero fazer de fato para ser bem bem clara nesses modelos esportivos internacionais que a gente viu hoje qual que seria a solução para uma maior inclusão empoderamento e equidade de gênero nos esportes para as mulheres de que maneira pegando todos esses modelos que foram apresentados hoje de que maneira trazendo para o Brasil adequando toda a realidade do Brasil de que maneira de fato isso poderia contribuir e aumentar o número de participantes das mulheres principalmente no futebol que aqui é o país do futebol mas não feminino infelizmente ok com a palavra a senhora Dalva Santos última pergunta boa tarde me manifestando novamente eu sou da equipe colaboradora do Pará do programa segundo tempo esporte da escola sou doutoranda do programa estudo do lazer da UFMG bem a minha questão está mais relacionada a questão do controle social de que forma nesses sistemas internacionais vocês visualizam como se dá a participação o controle a fiscalização a participação efetiva da população nesse sistema internacional e como vocês veem na nossa realidade brasileira como pode se dar de forma efetiva a participação o controle social obrigada ok uma última pergunta aqui da participação online por meio do portal eDemocracia Alexandre Machado Rosa a questão do financiamento é um ponto fundamental como obrigar estados e municípios a destinar percentuais mínimos de recursos para o desenvolvimento do esporte na cidade bom pela ordem o professor Gonçalo as suas considerações das perguntas e também aproveitando as considerações finais vou responder as perguntas que entendem novamente pedi desculpas não pude compreender todas as perguntas não compreendi a tua pergunta vou ter que passar a tua não compreendi bem mas podemos conversar depois a primeira pergunta é o papel da união do Estado e do município bom essa é uma pergunta complexíssima obviamente que a união e é por isso que se está trabalhando nesta sesão é a que provove as diretrizes as políticas nacionales são as que dan as diretrizes que são de interesse nacional e que obviamente também tocan os niveis já sejam estaduales e municipais o planteou de alguma forma o palestrante da manhã do Ministério da Cultura que o Ministério da Cultura entrega directrizes mais que acções concretas eu acho que desde a perspectiva de um plan nacional as acções concretas obviamente estão no nível micro que é no nível municipal e em alguns casos no nível do Estado é aí onde realmente se produce o deporte é aí onde estão os clubes é aí onde estão os individuos é aí onde está o acesso a participação por tanto os roles podemos dizer que desde o ponto de vista menor de participação ou do ponto de vista mais micro os municípios têm uma acção muito mais concreta uma acção muito mais de realização as acções os papeles da União são muito mais a nível de directrizes agora obviamente que como sabe a União o que é importante para um município quando qual é o número de municípios de Brasil creo que são cinco mil ou seiscent é uma quantidade importantíssima como sabe a União exatamente a necessidade de cada um dos distintos municípios é aí onde se produz este diálogo este diálogo que é complexo e que obviamente não tem uma resposta absoluta mas essa é em princípio a visão que eu veo e é um pouco a visão que se dá em países como Canadá Inglaterra e Estados Unidos a práctica o deporte as acções sejam a nível micro e exceptuando Estados Unidos onde não há direções do Estado ou da União as direções no caso de Canadá e Inglaterra vêm de arriba por que o sistema piramidal não funciona isto é uma coisa extremamente interessante bom fazendo uma leída muito rápida ao documento o documento pode explicar isto porque por um lado explica que o sistema piramidal funciona para o futebol lógico quando um ve que a participação masculina é do 66.2% claro um pode dizer lógico Brasil tem resultados históricos o 66% da participação masculina o promedio chega ao 42% dos brasileiros participam no futebol poderíamos dizer que o sistema piramidal funciona mas quando miramos o judo tem 0.8% da população até a população temos um margem de erro altíssimo o ponto é que quando um revisa os subsídios que recebe o judo e os aportes do estado que recebe o judo são altíssimos em relação a participação por tanto vemos que aí a pirâmide não funciona porque a participação de deportista de 0.8 1 2 4 6 por cento que é a que seja é mínima menos do 10% não refeja os resultados que o judo segundo meu conhecimento o que o judo o que o judo o que o judo como já o disse o professor Walter Breach foi pensada para o alto rendimento em nacionais onde havia um controle extremamente vertical onde se podiam controlar todos os elementos no caso de Brasil não se pode controlar o Estado pode promover algumas participações na acção deportiva, mas não pode dirigir vamos ter produzir 10 mil yudokas ou 10 mil participantes em triatlon ou artes marciales isso se dá de maneira natural por tanto, o sistema piramidal não é um modelo a seguir o sistema piramidal que eu mostrei se dá de maneira totalmente natural não se dá de maneira pensada e se dá específicamente para os deportes para alguns deportes de excepção, como são, por exemplo o basquete, o futebol americano onde há grandes massas de individuos que obviamente se vai producendo um desglose nos seguintes níveis até chegar a esse 1% que chega a as profissionais uma segunda pergunta era sobre e se a entendido bem sobre esta dualidade que existia entre a escola e o deporte e os problemas de que quando o deputista pode dedicar mais tempo ao deporte e ao mesmo tempo sem perjudicar a escola para o deputista serio de alto rendimento esse é um grande problema esse é um grande problema porque o deputista de alto rendimento todos o sabem requiere dedicação absoluta estamos falando de 10, 12 horas 10, 12 horas como em que momento estudia agora se estamos falando de um deputista de competição local isso tem solução obviamente que isso tem solução e tenho entendido de que de que a legislação brasileira em algum documento o lei de que dá algumas garantias a os atletas que que são selecionados já sejam estaduales ou nacionales para participar para ausentarse para participar em eventos deportivos o problema de compatibilizar o estudo com o deporte como se faz nos Estados Unidos primeiro isso é um se dá uma 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 aceitação uma normativa general a instituição para que o deputista se ausente e tenha um tratamento em alguns casos diferencial é dizer por exemplo se existe um examen em quinta-feira em quinta-feira o deputista está participando o deputista tomará seu examen antes ou o tomará depois existe uma cultura e uma flexibilidade para adequar as necessidades do deputista mas insisto para um deputista de alto rendimento de preparação que requere 10, 12 horas é um problema sumamente complexo e a única vía de solução parecia ser segundo a experiência de outros países são as escolas deportivas em isso é a melhor resposta que posso dar agora uma seguinte pergunta é que serviços são importantes a ver os serviços um um de os autores britânicos que falam de quem diz que o deporte não pode ser deixado somente nas leis do mercado há certas coisas que necessariamente o Estado tem que fazer por exemplo se existe evidência absoluta de que a práctica da actividade física tem benefícios sobre a saúde obviamente que os privados não vão educar a população não porque eu tendo que fazer uma campanha invertir em uma campanha nacional ou local para que a população se eduque e se incentive em praticar a actividade deportiva isso vai fazer o Estado por tanto há certos elementos por exemplo a promoção a educação a alfabetização que falava o professor Walter Bress é fundamental isso tem que fazer o Estado essa alfabetização da importância do deporte seja do ponto de vista biológico seja do ponto de vista social de generar melhores habilidades sociais o deporte não reduz o crime o deporte pode melhorar habilidades sociais que indiretamente podem incidir em melhorar os comportamentos antisociales isso é uma relação muito indiretta mas tem alguns benefícios nesse sentido o Estado tem que proveer esses serviços de educação e obviamente que o mais obvio é é o sentido do país isso é uma coisa fundamental não é um problema de Brasil obviamente mas a España é um tema a España está dividida o conceito de ser español não é o mesmo o mesmo conceito por exemplo de brasileiro porque a España tem regiones altamente divididas tem o País Vasco tem a Cataluña e tem o resto da nção que em alguma forma se bem estão estão bajo uma mesma jurisdicção não têm a mesma identidade de espanol isso já foi tratado na literatura e o deporte tem um efeito na identidade nacional eu acho que não é uma problemática em Brasil mas em várias nacionais do mundo o sentido de identidade nacional de unidade nacional o deporte tem uma capacidade de unificação que não tem outro serviço e isso tem que fazer o governo federal da União depois havia outra pergunta que encontrei muito interessante que era que iniciativa era mais efectiva se por um lado realizar uma lei ou por outro lado uma iniciativa privada como a de Washington D.C. Bom nisto tem que ver muito com o conceito cultural obviamente que na América Latina em geral existe uma ideia de que o Estado vai resolver muitos e não todos os problemas um exemplo em que sim digamos o sector privado teve êxito nos Estados Unidos foi em criar certas reformas no deporte universitário esta iniciativa não surgiu por o governo federal nem por iniciativa política em os anos 90 estava claro que o deporte universitário ainda tem muitos excesos excesos de por exemplo de que a graduação de estudantes é a quantidade de estudantes que ingresam com becas deportivas e que se titulan é baixíssima isso está reflexando de que há pessoas que vão a jogar que não têm o nível de ser estudante onde há um problema de institucionalizado de que se você não sabe ler e escrever como estás na universidade é que jogo bem então o entrenador não lhe interessa ele é um bom jogador de basquete por tanto esse jogador digamos esse sistema que explotou nos anos 90 de que existem pagamentos pagamentos bajo la mesa a estudiantes hablamos do deporte amateur que dizem que o deporte universitario é amateur não é amateur é só um tema semântico é uma coisa totalmente profissional mas que não recebe dinheiro por os serviços que prestam muitas universidades se han destapado casos de que que há grupos que estão pagando estão pagando gente para que vayan e jueguen por essa universidade bom todo este sistema digamos de corrupção que é um sistema que não é novo é um sistema que tem muitos anos teve um alto nos anos 90 através de uma iniciativa que foi organizada por um grupo por uma fundação privada que se chama a Knight Commission que está em Washington D.C. e eles chamaram a grupos de pessoas influentes em todo o país mas chamaram a pessoas muito influentes chamaram por exemplo os presidentes ou rectores de universidades mais importantes do país a participar nesta comissão chamaram a muitos diretores presidentes de corporações importantes da televisão para generar um diálogo em que se firmava um documento em que o estado do deporte universitario era uma farsa por tanto havia que fazer mudanços importantes os mudanços se fizeram isso não solucionou os problemas mas obviamente que han aminorado a problemática isso é como exemplo para dizer que sim é provável que a lo mejor esta iniciativa que você participaste agora em Washington é provável que chegue o tema é muito mais complexo porque não existe uma compreensão de interrelação na maioria das pessoas que trabalham no deporte a sopa de letras que mostrei no começo é uma publicação que se acabou de fazer e eu lhe fiz alguns ajustes é o primeiro documento onde aparece uma visão de um sistema de Estados Unidos nunca antes se havia publicado algo assim é a dizer não existe uma noção de quais são os agentes que participam e tudo e eu acho que por o tempo vou responder uma mais o tema de como se explicam as curvas esta curva de medallas versus participação uma não é consequência da outra aqui não há causa-efeito isso é importante acho que a melhor explicação que podemos dar a isso é a dizer o fato de que que tenha mais medallas não é uma causa de que a gente esteja participando menos mas nos chama a reflexionar de que este conceito de os ídolos deportivos de que as medallas vão produzir de maneira espontânea a participação deportiva isso já existe uma evidencia empírica de que não é assim provavelmente acontece no futebol provavelmente acontece onde há um arraigo em alguns deportes específicos mas na maioria dos deportes as medallas o efecto de felicidade dura duas semanas uma vez que a mídia muda seu discurso e começa e volta ao discurso do dia a dia se esqueciam esses atletas que lograram grandes medallas por tanto isso só tem que tomar como uma gráfica de reflexão de que a planificação da massa com o deportista com o deportista do movimento requer de um enfoque distinto o o o o de lograr medallas e pensar que a massa se vai a vir de forma espontânea isso já foi planteado por muitos autores dois minutos para concluir ok então professor Antônio Carlos Gomes suas considerações bom eu vou ser muito rápido devido adiantado só uma pergunta lá do telespectador com relação a seleção de talento da CBA como é que a gente entende isso no nosso sistema né o qual funcionamos na verdade primeiro para se falar em selecionar o talento ele tem que tem que achar ele tem que dar oportunidade para ele acho que nós precisamos ampliar mais a oportunidade as nossas crianças e não só isso precisamos ampliar mais a nossa cultura esportiva nós sempre selecionamos jovens para algumas modalidades sempre as mesmas modalidades nós sempre estamos falando de futebol nós sempre estamos falando de futsal sempre estamos falando de vôleibol e já diminuiu e já diminuiu né a natação e aí já começa então hoje nós temos mais de 70 75 modalidades possíveis de ser praticadas aí então a primeira coisa é ampliar dar oportunidade então o processo de seleção de talento antes de nós falarmos de modelos matemáticos psicomorfo funcional tem modelos espetaculares hoje aí modelos vindo o contrário do que nós fazemos rompendo com essa ideia de testar o melhor desse momento e dirigir ele porque o ser pegar os 10 meninos melhores da minha escola do meu clube eles só são melhores do que a minha amostra só isso nada mais entre isso ser talento esportivo a coisa está longe para se pensar nisso lá temos que começar a falar nos modelos de elite e fazer uma regressão para depois vir buscar aqui realmente essas características do talento então antes de toda essa essa indumentária aí eu acho que nós precisamos dar oportunidade ampliar a vivência do jovem que automaticamente vai fluir isso e nós vamos identificar o talento então cada modalidade uma confederação como essa que está me fazendo pergunta aí é criar situações criar mais oportunidade aos jovens que o talento vai fluir depois com facilidade uma outra questão discutida aí é essa questão de o sistema a gente sempre volta o que é isso o sistema o que é o modelo como é que ele se encaixa e tal e dentro disso aqui entra essa questão de uma coisa foi muito bem colocada por alguém com relação aos serviços que você pode oferecer eu acho que o grande serviço que uma instituição de fomento esporte pode pode prestar é propagar isso é propagar a prática dessas atividades na sociedade nós não temos muita cultura disso não sabemos direito o que é isso quando fala em prática para nós virou esporte realmente porque a televisão é muito forte na televisão não tem programa de esporte participativo na televisão não tem programa de esporte de rendimento então foi desenvolvendo uma cultura através da nossa mídia que é muito forte desse esporte de rendimento e ao contrário de alguns pensamentos quando a gente fala em participação grande parte da população está ligada nisso em assistir a copa do mundo a fórmula 1 e é essa cultura que nós temos então acho que nós precisamos começar a criar informativos um contexto entre ministério universidades e não digo um só ministério mas criar aí o gibi de fomento ao esporte na sociedade criar informativos através da mídia social livros nós não temos publicação na área do esporte no Brasil é muito pouco nós temos fragmento publica fisiologia fisiologia não é esporte fisiologia é fisiologia não tem nada não temos literatura sobre esses assuntos isso aí está chamando a atenção dos acadêmicos porque tem um outro modelo o acadêmico publica seus trabalhos científicos ninguém lê a sociedade não lê isso ninguém entende esse negócio de desvio padrão para lá para cá média não sei o que isso é coisa de conversa de universidade nós precisamos usar esse modelo para descobrir as coisas para talvez dar verdade às coisas ou não só que a forma como nós divulgamos isso para a sociedade não está pegando a sociedade não sabe não tem material não temos revistas não temos não temos ídolozinhos não temos a forma como nós divulgamos o esporte na nossa sociedade o que reflete lá é o que nós divulgamos essa que é a verdade então o que aconteceu a mídia por aí do jeito dela criou a cultura ela criou a cultura até do que quem somos nós professor de educação física ninguém fala nisso nada a sociedade já decidiu que nós somos treinador personal training por exemplo a sociedade já decidiu tudo que ela quer praticar lá fora 50, 40% de tudo que acontece lá fora a gente não estuda na universidade então é um negócio complexo realmente é possível arrumar isso é possível a hora que nós conseguirmos ter o direcionamento ter o conceito a mídia precisa entender disso a universidade precisa estar junto o ministério precisa estar alinhado a tudo isso então nós começamos a ter um caminho de divulgação para uma nova perspectiva só uma última palavrinha professora por favor essa questão da foi colocada essa questão das mulheres no esporte e eu vejo isso em todo lugar local que eu vou em todos os países e eu vim de um país da África também muito preocupada com isso que o percentual de mulheres é muito pequenininho na prática do esporte e isso é uma questão que vem aí dos primórdios uma questão social uma questão que a mulher com outros afazeres se distancia do esporte mas por outro lado também eu acho que uma política como essa que está sendo pensada um sistema como esse acho que precisa pensar um pouco mais pesado nessa questão da mulher alguns dados que a gente até já publicou aí em alguns artigos mostram alguns países com um percentual muito mais elevado que o nosso de mulheres tanto no esporte de rendimento como nas atividades de exercício do exercício como fitness por exemplo então nós precisamos nos preocupar isso aqui é uma questão muito particular que eu acho que precisa ser pensado realmente que as mulheres estão longe do esporte de rendimento elas estão longe de manifestou esporte é homem para todo lado a mulherada sai disso aí então eu acho que é uma questão também de fomento cultural com relação a isso bom essa discussão aí se estenderia aí por muitas horas amanhã tem mais então eu quero agradecer professor o convite a oportunidade e sempre me colocar à disposição no que a gente puder contribuir viu obrigado muito obrigada professor Antônio Carlos para não deixar nenhuma pergunta sem um comentário foi feito uma pergunta por meio virtual sobre a questão da vinculação e obrigatoriedade de financiamento dos estados e municípios e o que nós temos a comentar é que isso tem que ser desenvolvido a partir de dispositivo legal não há uma espontaneidade de vinculação orçamentária seja para estado para município ou para a União se não houver um dispositivo legal porém esse é um assunto extremamente árido para se discutir com estado União municípios porque você vai carimbando recursos há municípios e estados que já fazem vinculação uma bandeira forte para o financiamento do esporte inclusive no âmbito da União advindo das conferências é a questão da vinculação de pelo menos 2% dos recursos do orçamento geral da União para o esporte no âmbito federal e desdobrando 1,5% para os estados e um para os municípios no mínimo porque tem municípios que já investem mais em vinculação esse é um debate que nós estamos levando sim no capítulo financiamento para o nosso sistema amanhã nós vamos debater especificamente a questão do financiamento e vamos aprofundar um pouco mais esse tipo de abordagem inclusive sobre o que a Ana Moser coloca aqui sobre a preponderância quase que absoluta dos recursos do Ministério do Esporte ou seja do AUGU ao esporte de alto rendimento nós temos que fazer uma correção a respeito disso porque há um estudo sobre as tendências já desse investimento e no nosso diagnóstico nacional de esporte fica claro que a maior parte dos investimentos dos recursos federais são alocados para infraestrutura inclusive dois terços dos recursos do AUGU e com emendas são para quadras construção de ginásios melhorias de infra e os centros de iniciação esporte no PAC isso é muito importante debater há uma concentração grande de recursos extra esporte que foram alocados para o esporte que o governo federal colocou como um plano de emergência para o plano chamado plano Brasil medalhas que é preparação de atletas agora para os jogos 2016 então eu acho que o o debate foi extremamente é que bom nosso deputado teve que ir lá registrar sua presença votar e voltou a tempo e para fazer o encerramento desse debate mas eu acho que eu não poderia deixar sem resposta pelo olhar do ministério do esporte a relação calendário esportivo calendário escolar tem um grupo interministerial que foi estruturado agora entre esse debate dos dois ministérios para adequar a questão dos calendários das atividades para assegurar para os atletas o direito constitucional à educação isso é inadmissível mas a própria LDB já assegura isso a questão dos calendários e de uma interface desses dois ministérios é extremamente importante para se garantir então que os atletas tenham assegurado e que inclusive tenham uma formação profissional e que após a sua vida de atleta ativa ele possa continuar no mundo do trabalho inclusive com uma formação escolar elevada muito obrigada eu passo agora então para o nosso presidente da mesa aqui fazer a conclusão obrigado Cássia obrigado a todos os palestrantes ao meu amigo professor Antônio Carlos Gomes ao professor Gonzalo Bravo o professor Walter também que acabou tendo que sair um pouco antes e é muito bom você ouvir realmente essas ações eu comentava com a Cássia que nós estávamos sentindo um pouco da falta principalmente nos estados da presença desse lado mais acadêmico das universidades dessa presença de discutir porque muitas vezes se fala eu que venho da vida acadêmica que muitas vezes ficava se discutindo muito na parte teórica muito nas ações e pouco se iria para a prática e nesse universo de divergências que vocês puderam sentir de pontos de vista diferentes de estudos de situações diferentes que foram apresentados principalmente pelo professor Gonzalo que foi o ponto de vista da escola alemã da escola russa nós temos que construir aqui o nosso o nosso sistema nacional de desportos nós temos que criar aqui desenvolver o nosso plano nacional de desportos que é uma ação única eu sempre falo para a Cássia falo isso em relação a questão para o ministro a toda a equipe de que realmente é um momento único você poder discutir e tentar chegar a um ponto né professor Jorge que nós possamos ter essa ação de desenvolver isso nós pensarmos realmente essa ação de uma política de esportes mas de uma política realmente que venha lá na ponta a dar resultado que é onde realmente as coisas acontecem então eu gostaria de parabenizar o ministro Jorge Hilton aqui realmente por essa por essa iniciativa junto a questão de criar o sistema nacional do esporte ele pegou o ministério num momento difícil num momento como a própria Ana Moser disse nós estamos discutindo mas muitas as coisas já estão andando e nesse nível de dificuldades ele também está fazendo ele é aquele até falei lá em Aracaju agora esses dias que ele é aquele filho aquele pai que quer dar o filho o máximo mas ele tem as limitações pelas dificuldades que hoje passam dificuldades econômicas os gastos que nós tivemos com Copa do Mundo Olimpíadas então todas essas ações e também eu gostaria que o o Márcio Marinho que é o presidente da comissão do esporte da Câmara dos Deputados criar essa subcomissão para que nós possamos estar discutindo e falo sempre fazer e desenvolver esse trabalho no maior número possível de mãos de pessoas que venham dentro dessas ações eu sempre tive um conceito de que é nas divergências que se constrói o conhecimento sempre quando alguém que diverge ou que tem um ponto faz você buscar aguçar cada vez mais aquele ponto de vista que você acredita então eu sempre procurei acreditar nisso por isso que nesse meio de universidade nesse meio realmente da construção do conhecimento você sempre tem aqueles grandes embates dentro de uma de uma universidade e é você Cássia que está realmente na condução junto ao ministério para amenizar você dizer realmente do belo trabalho as pessoas que vêm aqui nós somos representantes das universidades as pessoas que vivem a vida acadêmica as federações os municípios que estão aqui ligas estudantes então isso nos dá realmente a garantia de que nós venhamos a ter aí sem dúvida um esporte cada vez melhor e uma política bem delineada nós não vamos acertar tudo pode ter certeza disso mas que nós tenhamos um eixo norteador e que daqui pelo menos uns 8 10 anos venhamos a rediscutir novamente ou talvez antes a rediscutir e assim nós vamos criando e desenvolvendo o esporte pode falar a educação está desde 32 fazendo essa ação construindo esse cenário então nós somos aí eu acho que é um momento único eu digo sempre o trabalho que nós estamos fazendo na Câmara dos Deputados é um trabalho de apoio ao Ministério do Esporte ninguém tem a intenção mínima de ter uma divisão de tanto que nós já nos reunimos e falamos olha vejam como que vocês estão fazendo para nós trabalharmos de uma forma que lá no final nós venhamos a nos unir e ter uma única ação voltada tanto para o sistema como para o plano nacional que isso daqui nos dá realmente essa junção então nós que temos essa crença acreditamos vivemos eu vivo do esporte desde os meus 7, 8 anos que eu nunca me vi fazendo outra coisa diferente então eu tenho realmente esse encanto esse entendimento busquei a vida acadêmica porque eu queria permanecer dentro queria ficar no meio quis o destino que eu viesse parar aqui mas com a bandeira principal que é a bandeira do esporte então obrigado mais uma vez professor Antônio Carlos Gomes obrigado também ao professor Gonzalo e nós nessa grande parceria eu tenho aqui no ato no ato cerimonial lembrar que amanhã na sede norte do ministério do esporte na 511 norte esse seminário continua com mais debates sobre o sistema nacional do esporte no período da manhã a discussão será sobre conceitos e concepções de esporte do sistema nacional e pela tarde sobre financiamento do esporte que foi uma das questões feitas pelo E-Democracia Online reitero mais uma vez a parceria entre o ministério do esporte e esta comissão do esporte da câmara dos deputados meu muito obrigado uma boa noite a todos e que amanhã estejamos novamente aí discutindo o esporte muito bem a todos a todos e aí Obrigado.